Ô, sogra, é nessa comunidade aí, mora um mecânico, que ele tá me devendo um dinheiro já faz um tempão, cara. Eu já liguei pra ele várias vezes, ele fica desligando o telefone na minha cara. Ih, ele tá ali, ó. Só que ele é bombadão, sogra. Será que não vai dar conta desse cara aí, mano? Ele é muito forte. Tá ele... Ixi, o mecânico tá ali, tem até um cachorrão ali, hein. Eu já vou chegar a poucas ideias, mano. Já vou chegar, ele já me viu chegando de mobilete aí. E aí, bombadão? Cadê meu dinheiro, safado? Bora, cadê meu dinheiro? Nossa, me ajuda, sogra. Ah, mano, tá atirando, vou pegar uma palma... Aí, Tom, toma. Me ajuda, me ajuda, sogra. Toma aqui. Vou ver, então. Já vou dar uma... Já dei uma churumbeira aqui. Ô, cachorro, me pegou, cachorro! Sai, cachorro! Sai, cachorro! Cachorro tá vindo atrás de mim. Sai, cachorro, não quero te bater, cachorro. Sai, sai, cachorro. Socorro, meu Deus. Cachorro do homem. Você não vai bater na minha sogra, não, vagabundo. Aí, o cachorro vai me morder. A viatura tá vindo, molhou. Ó, o cachorro vai me morder. Cuidado. Sobe, sogra. Vambora, vambora. Nós batamos ele já. Ixi, agora vai dar uma treta isso aqui, mano. E vai vir um monte de viatura agora, porque nós matamos o cara lá na oficina, né. Agora ele vai aprender nunca mais... Aí, já veio, ó. Mostra o dedo pra eles. Mostra o dedo pra eles, sogra. Mostra o dedo pra eles. Isso, mostra o dedo. Aqui, coxinha. Meu Deus. O cara tava me devendo dinheiro já fazia um tempão, meu Deus. Olha o tanto de viatura. Agora ele vai aprender a nunca mais me dever dinheiro, galera. Ai, meu Deus. Senhor, nós se rende. Nós se rende. Nós se rende. Bate nele, sogra. Bate nele. Mojou, galera. Mojou. Mojou, galera. Pega a mobilete. Vambora, sogra. Vambora, vambora. Vambora, sogra. Bora, mulher. Bora, mulher. Você não vai arrumar nada com esse pau na mão aí. Meu Deus, galera. Sejam bem-vindos. Todo mundo que tá chegando a live, já deixa o like, compartilha. Mostra o dedo pra ele. E aí, Marlon. Salve, Moisés. Salve, Josué. Sejam bem-vindos, galera. Força Dardga. Mostra o dedo pra ele, sogra. Essa meia sogra aí, ela não tem juízo, não, galera. A força Dardga vindo aí, ó. Essa meia sogra não tem juízo, galera. Galera que tá chegando, já vem chegando. Vem deixando o seu like. Vem compartilhando a live. Vem chegando junto com a gente aí, tá bom? Manda um salve. Manda uma boa tarde. Já comenta aí de onde você me assiste, tá bom? Quem tá assistindo a live que é de São Paulo, escreve SP. E como é que não vai fugir desse monte de viatura de mobilete? Veio até a viatura aqui de transporte presidiário, olha aí. Moeou, moeou, moeou. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Salve, Brinks. Brinks, seja bem-vindo. Salve, Aparecida. Salve, salve. Vou passar no vão aqui, ó. Ixi, eu sou muito bom. Mostra o dedo pra ele, sogra. Já para aí pra comprar umas frutas aí, ó. Pega a mobilete. Vambora, vambora, vambora. Muita viatura, mano. Não tem jeito, galera. Salve pra Bauru. Estourei o pneu. Vambora, galera. Vambora. Vem chegando, vem chegando, vem compartilhando. Vem deixando o likezão na live. Salve pra Moçambique. Valeu, Daniel. Vão bater sem compartilhamento já logo de cara. Mostra o dedo pra ele. A mecânica os caras já devem ter ido pro hospital. Foi essa a mecânica aí, ó. Vamos destruir toda a mecânica dele. O cara nunca mais vai dever dinheiro pra mim. Ah, não. A viatura vindo de frente aí, ó. E essa sogra, ela é maluca, fi. Ela mostra o dedo pra todo mundo. Ela não tá nem aí pra nada, ó. Dá licencinha aí, senhor. Dá licencinha aí, cara. Salve pra BH. Salve. Salve com o Andrade. Sere bem-vindo. Galera, quando você clicar no like aí na live, vai falar seu nome ao vivo, tá bom? Ai, minha viatura. Aproveita. Clica no likezão aí. E todo mundo que deixar o like aí vai falar o nome ao vivo na live, tá bom? Mostra o dedo pra ele, sogra. E ela dá ali moçando o dedo, fi. E ela tá aqui, moçando o dedo no meio pra todo mundo, ó. Ela é maluca, ela é piruleiro. Valeu, Cauã. Obrigado pelo like. Nós passamos no meio da favela, no meio de todo mundo. Vamos passar no meio da favela, no meio de todo mundo. Vamos lá pra cidade agora, moleque. Caputou a barca. Caputou a barca, hein? O que eu vi? Acho que a mobilete não vai aguentar, não, chegar lá. Galera, todo mundo que tá chegando aí na live pela notificação, digita o número 1 aí no chat, só pra mim saber se o Facebook tá notificando vocês. Tá bom? Só quem chegou aí na live pela notificação da live, digita o número 1 aí. Ó, viatura. Só pra mim saber se o Facebook tá notificando vocês aí. Então vem, então vem. Olha o corte, olha o corte. Eita, bateu lá e explodiu. Eita, bateu. Olha o Marlon. Mano, o cara bateu e explodiu dentro do poço, rapaziada. Essa viatura vai derrubar nós. Eu falei, ô, é, é, boi. Pode vir, boi. Vem, boi, venha. Moleque, se essa viatura pega na nossa traseira, nós íamos parar lá em Diadema. Olha o Daniel, obrigado pelo like. Vamos correr pra favela, galera. Vamos correr pra favela. Vou passar no meio de todo mundo, ó. Ó, bem no vãozinho, ó. Já chama no grau. Vambora, galera. Sejam bem-vindos. Valeu, Kawan. Obrigado pelo like. Sabe, Felipinho? Galera, se tiver alguém novo na live, comenta aí no chat. Só pra mim saber mais ou menos quantas pessoas são novas aí na live, escreve eu aí no chat, tá bom? Valeu, Matheus. Obrigado pelo like. É muita viatura, família. É muita viatura. Sai da frente, vagabundo. Ai. Ai, senhor. Ó o seguinte. Mostra o dedo pra eles, sogra. Mostra o dedo pra eles. Ó, aí, coxinha. Ai, 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 ai. Foi ela que mostrou o dedo. Não fui eu, não. Então, seja bem-vindo, Livalda. Galera, DG... Bate nele, bate nele. Isso, mulher. Dá-lhe, ó, nele. Desejo a todos vocês que são novos na live aí as boas-vindas, tá? Obrigado ao... Célio. Obrigado pelas cinquenta estrelas. Então, obrigado, viu, pelas cinquenta estrelinhas. Passando. Salve pro neto. Salve, Gabriel. Salve, Fernandes. Ai. Ai, muita viatura, família. Ai. Pode vir com a barra de vagabundo. Não, Augusto. Obrigado pelo like. Galera, eu tô olhando aqui que faltam quarenta pessoas clicar no like e cinquenta pessoas compartilhar. Quem ainda não compartilhou a live, faz a boa aí. Que vai falar seu nome ao vivo aí, beleza? Salve, Mário. Salve, Roberto. Somente os novatos de itens calmação na Tiffy. É isso aí, mano. E o Águia tá vindo, ó. Vamos correr pra favela, hein? Salve, Mário. Ah, era. Demo Fuga, galera. Eu acho. Demo Fuga, eu acho, hein? Boa nada. Meta City. Olha o nome da cidade, velho. Salve, Felipe. Aí, já era. Demo Fuga, hein? Deve ser tema brasile... É, tema próprio eu não curto, mano. Ou americano, né, mano? Eu gosto de... Ai, ai, ai. O exército. O exército tá vindo atrás de nós, mano. Galera, a gente só tem duzentos likes aí. Vamos bater... É... Vai derrubar, tio? Vamos bater trezentos. Bora bater trezentos likes aí. Falta cem pessoas aí pra bater trezentos. Vambora, vambora. Vamos acelerar essa jarilena aqui. Ô, mulher. Pode mandar ali. Nossa, mano. Amassou a roda da minha mobilete, velho. Ah, não. Esse polícia vai se ver comigo, velho. Amassou a roda da minha mobilete. Ó o exército. Moleque, esse ratão foi tão forte que amassou a minha roda. Vou passar dentro dos rancudos, família. Marcelo, obrigado pelo compartilhamento. Tamo junto. Mostra o dedo pra ele, soga. Vai passar aqui dentro, ó. Eu sou piruleiro, ó. Ai, ai, o tanque de guerra. Meu Deus. Tanque de guerra. Leuardson. Ó o tanque de guerra vindo lá, ó. Galera, invadimos o zancudo, hein. Que loucura, velho. Valeu, Wellington. Obrigado pelo like. Invadimos o zancudo, galera. Nós é maluco, hein. Ai. Meu Deus. Vai explodir nós. Meu Deus. Sem saída aqui. Obrigado, obrigado, obrigado. Sem saída. Faltam cinco pessoas clicar no like e quatro pessoas compartilhar, tá bom? Faltam cinco pessoas deixar o like e quatro compartilhar. Pode vir, guarda. Valeu, Eduardo. Pode vir, seu guarda. Não vem, não. Não vem, não. Não vem, não. Vamos embora. Pode ir embora. E aí, moeou, moeou, velho. Eu vou pegar minha mobilete agora. Se não amassou a roda, eu não digo nada. Vou roubar essa maroc aqui, mano. Vamos embora. Sou mais minha mobilete, galera. Sou mais a mobilete. Ó, o helicóptero. Vai cair. Ah, brincou, velho. Deixa que eu dou no nariz dele. Bora, 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 bora. Olha o João J.G.W. Olha o João J.G.W. Agora eu quero ver eles me acompanhar aqui, fi. Boa tarde, Rogério. Olha o João. Pode vir agora, fi. Pega nunca. Pega nunca, parceiro. Ó, o Mario da Silva compartilhou. O David deixou o like e compartilhou. Nossa, o Adnilson deixou o like e compartilhou. Aí, ó, toma. Pelo Miguel Santos. Obrigado pelo like. Olha o Ricardo. Salve, Rogério. Seja bem-vindo. Galera, comenta aí de qual cidade você me assiste. Quem tá assistindo a live aí que é de São Paulo, digita SP. Quem tá assistindo a live aí do Rio de Janeiro, digita RJ. Demais estados aí, comenta qual estado você me assiste, tá bom? Salve, Tyre. Salve, Alisson. Toma, explodiu a viatura lá, ó. Comenta aí, família. De qual cidade você me assiste. Faltam 12 likes pra bater 300. Hoje tá fraco os likes, hein, galera? Gabriel. Faltam 12 pessoas clicar no like aí, tá bom? Pra bater 300. Sai, sai, coxinha. Vamos correr lá pra favela, Fih. Quero ver eles entrarem lá agora. Ai, 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 ai. Mas caiu lá embaixo e a viatura caiu na água. A viatura caiu na água. Valeu, Daniel. Obrigado pelo like. Minas Gerais, Monte Carmelo. Valeu, Alexandre. Obrigado pelo like. Valeu, Francisco. Valeu, Lucas. Valeu, Maicon. Valeu, Gabriel. Valeu, Vieira. Obrigado pelo like. Deixa eu ver aqui um negócio. Nossa, 89 compartilhamentos só, galera. Opa, opa. Deixa o like. Bora bater 100 compartilhamentos aí, quem puder. Falta 10 compartilhamentos pra bater 100 compartilhamentos. Salve, Júnior. Salve, Júlio. Faltam 10 compartilhamentos aí, galera. Pra bater 100 compartilhamentos, tá bom? Boa tarde, Dulce, né? E as viaturas estão aí, chateadas comigo. Jesus Cristo! Estava sem cinto, velho. Estava sem cinto e agora o tanto de viatura ali vindo. Tem que correr, mano. Olha o tanto de viatura vindo. Fora, chifrudo. Vai dormir. Tudo, Miguel. Obrigado pelo like. Vamos ajudar ela lá. Pegar uma cara aqui. Aí, a cara, ó. Salve, Matheus. Obrigado pelas 200 estrelinhas. Muito obrigado, Matheus. Eu dou bem isso aí. Obrigado pelas 200 estrelinhas. Roubei mais um, hein? Essa daqui é o LSPG. Não é cidade de RP, não, galera. Marcos, presta, deixou o like. Marcos, obrigado pelo like. Bora, 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 mulher. Bora, bora, bora. Deu bem, ô tu, águia. Deu bem, ô tu, águia. Nossa, eu tô ruim no PVP, viu, mano? Roubei uma barca da rota. Ah, não vai descer, não. Até roubei o águia. Ah, não vai descer mesmo que não vai descer. Ah, ruim, hein, que vai descer, hein? Obrigado, Lucas Silveira, pelos compartilhamentos do Jânio. Muito obrigado, mano. Deus abençoe aí. Obrigado pelas estrelinhas aí. O Matheus também, obrigado. Salve pra Camelinha. Salve, Camelinha. Vamos correr pra favela aí, trocar um tiro dentro da favela, galera. Ó, o helicóptero aqui caindo. Não tem um lá, hein? Matei, matei. Eu matei o P1, matei. Ó lá, ó. Falei que eu tinha matado? Salve pra Mato Grosso do Sul, salve. Galera, eu sei que tem cinco pessoas aí que esqueceu de deixar o like. São cinco, tá? Cinco pessoas aí que tem que deixar o like agora. Vamos correr aqui pra favela aqui, ó. Bora, nós desembarca aqui e dá-se quebra, ó. Aí, ó. Bora, vem aqui, ó. Olheu, Adalto. Obrigado pelo like. Vamos subir nos telhados aqui, ó. Olheu, Matheus. Tem polícia por aqui, ó. Ó lá, eu falei, ó. E o Águia tá aqui, galera. O Águia tá aqui. Alfredo Gonçalves deixou o like. Olheu, Alfredo. Peguei um. Ai, tomei. Olheu, Jonathan. Salve, Hildo. Richard, seja bem-vindo. Puta, por vida nova, mano. Só que pra mim não compensa agora, mano. O que é o Lucas Silveira? Você vai lá e vê o Lucas Silveira? Pai, que pra mim agora não compensa ficar trocando de cidade, velho. Não compensa, mano, pra mim ficar trocando de cidade, tá ligado? Porque se eu ficar trocando muito de cidade, vai chegar uma hora que eu vou perder público, tá ligado? Tem polícia aqui, ó. Olheu, Bruno. Obrigado pelo like. Ó, tem polícia ali, ó. Soga, bora. Entra no carro aqui, ó. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ela tá bugada, ó. Tá perdida ela. Valeu, João Vitor. Obrigado pelo like. Tamo junto. Vambora pra outra comunidade. Então, pra mim não compensa entrar em outra cidade agora, mano. Tá ligado? Meus amigos não vão querer ir também, mano. Eu também tô banido de lá, né, mano? Eu fui banido da vida nova. Obrigado a todos que estão deixando o like. Muito obrigado a todos que estão compartilhando. Muito obrigado a todos vocês que estão chegando junto no like aí. Muito obrigado, galera. Quem puder fazer a boa no compartilhamento, é só compartilhar aí, tá bom? Lembrando que quem compartilha, fala o nome ao vivo, tá bom? Todo mundo que compartilhar a live aí, vai falar seu nome ao vivo na live, tá bom, galera? Ih, os caras aí vão pedir ajuda pros caras. Rapaziada. Ih, atropelei o cara. Agora eles vão dar tiro em nós, hein? Os caras da favela aí, mano. Tira nos caras aí. Ajuda nós aí, parceiro. Cover. Sai fora, tio. Atropelei o cara? É lógico que o cara vai ficar puto, né, mano? Comenta aí no chat quanto que você acha que vai ser o jogo do Brasil sexta-feira. Quanto que você acha? Qual o placar? Qual o placar você acha que vai ser o jogo do Brasil sexta-feira, galera? Olha, Francisco. Vamos subir, galera. Vamos subir que o bagulho é doido. Comenta aí no chat aí. Olha os caras aí, ó. Olha os caras ali, ó. Esse estava dando tiro em mim, vagabundo. Esses caras aí estavam dando tiro em mim, galera, ó. Esses caras... Esses covardes aí, ó. Estavam dando tiro em mim, ó. 11 a 1. Caramba. 11 a 1, véi. Louco, truta. 11 a 1, mano. É... Aí é... É goleado, hein? Imagina tomar um 11 a 1, mano. E ela tá com o pau aqui na mão, tá ligado? Os policiais estão aqui embaixo. Tô ouvindo eles. Eu tô ouvindo eles todos os vídeos na quarta-feira. Valeu, Danilo. Obrigado pelo like. Olha lá os policiais, olha lá, ó. O helicóptero. Vou derrubar ele ali na favela, ó. Galera, falta 100 likes pra bater 400, hein? Outro helicóptero, ó. Derruba o helicóptero. Vambora. Vai daí, tio. Mano, tá mó tiroteia aqui em cima, hein? Esse é 11 pro Brasil? 1 pro Brasil? Caramba. A Croácia tá jogando bem, né? A Croácia tá jogando tão bem assim? Vamos subir aqui, ó. Acabou nada, acabou nada. Não acabou, não. Meu Binha Vieira. Será que dá pra dar ele tiro lá embaixo? Lá daqui, ó. Ó o policiais mostrando ali, ó. Valeu, Cecília. Tem outro cara dando tiro aqui, hein? Caraca, 11 gols. Imagina, mano, você... Tomar 11 gols assim? Nossa, enfia a cara na madeira da parede aqui, hein? Queria agachar. Tá chegando viatura, hein? Chegou viatura aqui, ó. Tá aqui embaixo, ó. Olha o helicóptero indo embora lá, ó. Não acerta, mano. Eles tão pousando na favela errada, véi. Galera, faltam 45 pessoas deixar o like pra bater. Quantos FPS tu joga? Puta, nesse jogo aqui no LSPD, eu jogo uns 60 cravados. Pegou o helicóptero. 60 FPS cravados. Opa! O que é isso, parceiro? Tá me dando tiro aí. Por quê, mano? Invasão na favela, galera. O helicóptero tá ali em cima de mim. Faltam 10 likes pra 450. Vamos apertar o dedo no like aí, que eu quero ver a gente bater 450 likes agora, hein? Vou derrubar eles, ó. Derrubei. Derrubei o helicóptero. Vai cair lá embaixo, lá, ó. Vai cair lá na favela, ó. Tem outro. Tem outro aqui em cima, família. Olha lá ele vindo lá, ó. Ai, ai. Quem que tá me dando tiro? Eu vou correr pra casinha, mano. Tem muita polícia, hein, mano. No RP eu travo em 60 FPS, mano. Eu jogo com... Eu jogo com... Eu jogo... Ai, 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 ai. Eu jogo com FPS travado porque eu faço live, senão a live fica lagando, entendeu? Valeu, João, obrigado pelo like. Ai, caiu do ba... Ai, meu Deus. Valeu, J. Vieira, obrigado pelo like. Olha o helicóptero aqui, ó. Nossa, que bala na cara, hein. Que bala na cara. Valeu, Soares. Obrigado pelo like. Corre, corre, corre. Vamos fatiar e passar aqui, hein, moleque. Galera, comenta aí na live de onde que você tá assistindo a live aí. Quem tá assistindo a live do trabalho, escreve trabalho. Quem tá assistindo a live da escola, comenta escola. Quem tá assistindo a live de casa, aí cê digita casa aí, tá bom? Na cada tia da sogra, da namorada. Comenta aí. Olha o Laerte, teve um dia... Eu recebi um print no Instagram lá, um cara ontem, ele tava na loja dele, tava passando a minha live lá, mano. Aí tinha uma galera me assistindo. Olha o da hora, mano, isso. Tinha uma galera me assistindo, tá ligado? Vamos subir no topo da comunidade aqui, ó. Ó, os caras vão descer de rapel lá, ó. Os caras desceram de rapel, família, ó. Olha o Alisson. Falta só invadir aqui, ó. E se rolas, ó. Aí. Derrubei. Valeu, Anderson. Obrigado pelo like. De casa, sentado no sofá. Ó, os caras aqui, ó. Ó, os caras aqui, os caras aqui. Maluco do céu. Olha isso aqui. Eita. Agora sim eu vou entrar aí dentro, eu vou dar na cara de todo mundo aí, hein. Moleque, olha isso. Tem pouca gente aí dentro, hein, galera. Imagina uma bombinha ali, hein. Quem tá no motel? É mentira, tá nada. Tá sentado com a barrigona dele, assim, no desenho do Tom e Jerry. Tá no motel. Taca a bomba, galera. Vamos tacar a bomba neles. Vocês duvidam eu tacar a bomba? Quem duvida, fala assim, eu duvido. Eu duvido. Fala, você vai ver. Vamos aumentar o ar-condicionado. Vamos aumentar o ar-condicionado. Vou estourar eles, hein, galera. Vocês duvidam? Galera, como que funcionam essas bombas aqui, ó. Quando todo mundo começar a apertar o dedo no like, assim, várias vezes, a bomba vai explodir, tá bom? Mas tem que ficar apertando o dedo no like várias vezes, sem parar, assim, ó. Aí a bomba explode. E aí, no mesmo tempo, vocês têm que falar já, tá bom? O que vocês falarem já, apertar o dedo no like, a bomba vai estourar aqui, vai cair essa comunidade, mano. Já tá tudo no jeito, família. Vou botar uma munição aqui, ó. Eu vou entrar aí, eu vou dar na cara deles. Tem que deixar o like também, galera, senão não vale. Bora, hein, galera, hein? Maluco, isso aqui foi um estouro de emoção, isso aqui, mano. Isso aqui foi um estouro. Tem cara ali gritando aqui embaixo, ó. Tem cara gritando aqui embaixo, família, ó. Olha o Marcon. Obrigado pelo like aí, tamo junto, mano. Tem cara gritando aqui embaixo, ó. Vamos pegar esses caras aqui, ó. Tem mais caras aqui, ó. Olha lá os caras lá, vou dar a volta, mano. Vamos dar a volta. E o helicóptero tá vindo, ó. Olha o Fernandes. Obrigado pelo like. Valeu, Fernandes Souza. Obrigado pelo like, tamo junto. Vambora, vambora. Vamos correr aqui. Vamos correr aqui. Ah, tem um polícia aqui, ó. Tem um polícia bem aqui, ó. Vou pegar ele. Quando ele carregar, eu pego ele. Quando ele... Não acaba a munição, não? Acabou. Ai. Quando ele carregar, eu pego ele. Aí, senhor, mete o pé da minha favela, parceiro. Tá ligado? Ele não morre. Ele não morre. Ele é mortal. Ele não morre. Ele não morre. Valeu, Carlson. Valeu, Carlson. Obrigado pelo like. Falta pouquinho pra bater mil, hein, galera. Falta poucas pessoas aí clicar no like pra bater mil. Salve, Carlson. Salve, Strong. Seja bem-vindo. Falta pouca pessoa só clicar no like, hein. Derrubei. Já foi, hein, Silicóptero, hein. Caiu. Caiu. Mas tem cara aqui, ó. Tem cara bem aqui, ó. Olha lá eles lá embaixo, lá, ó. O Tio passou, moleque. Ó o vídeo da Band. Vou pegar lá por trás, lá. Ai, 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 ai. Eu vou morrer. Vou morrer, eu vou morrer, rapaziada. Eu vou morrer. Vamos dar a volta. Munição infinita. É, munição infinita mesmo, mano. Valeu, Tiago. Obrigado pelo like. Tamo junto, Tiago. Olha o Tiagão aí, galera. Faz igual o Tiago. Deixa o like que vai falar seu nome ao vivo aí, tá bom? Deixa o like aí que vai falar seu nome ao vivo na live, tá bom? Ah, a bomba vai comer ali, hein. Ai, caiu, caiu, caiu. Ó, se bater mil likes, a gente vai lá pro GTRP, beleza? Falta 15 pra bater 700. Falta só 15 pessoas, deixa o like pra bater 700. Aí, ó. Aí, ó. Ó o bagaceiro, ó. Ó aí, ó. Ó a bomba aí, vacilão. Ó o bagaceiro. Oi, acho que é uma casa-bomba. Sobe aí, quero ver. Sobe aí, quero ver. Estão me chamando, hein, ó. Eles chamaram, hein. Estão me chamando, hein. Tá aqui, ó. Ó os caras tudo no lixão ali, ó. Nossa, vai destruir tudo o lixo da cada... Falta só 15 likes, tá bom, galera? Salve pra Maraú, salve. Agora faltam 10. 10 likes pra 700. Olha, 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 olha. Agora é mineral. Falta 10 likes pra 700, galera. Vamos correr daqui dessa favela, mano. Chega de briga aqui. Salve, Jean. Agora que tem cara pra tudo que é lado aqui, mano. Como é que sai daqui, ó lá, ó. Como é que sai daí? Ó o corredor aí, ó. Ó aí, ó. Ó o corredor da morte aí, ó. Falta pra São José. Salve, Cheyenne. Aqui vai ter que ter na bomba, mano. Um aqui pra você. Um pra você aí. Tem outro ali. Outro ali. Aí, Zé Morcego. Tá doendo. Bota a bomba ali. Vou jogar a bomba dentro da loja lá, ó. Sobrou nada, fi. Nossa. Essa daí foi... Agora tem que achar a sogra, mano. Tem que achar a sogra que ela deve ter sumido. Ai. Não, pra cá, pra cá. Ó, aprende, ó. Ó, vou ensinar uma vez só, hein, galera. Pera aí. Ó, vou ensinar uma vez só. Vou ensinar, hein. Vou ensinar pra vocês, tá bom? Salve, Kleber. Tudo bem? Vamos só pra Fortaleza. Salve. Vou ensinar uma vez só, galera, ó. Ingrid Silva, deixou o like. Valeu, Silva. Obrigado pelo like. Não deu. Não deu. Eu não vou ensinar mais, não, galera. Eu não vou ensinar mais, não. Agora eu fiquei preso aqui dentro. Será que ainda dá pra ensinar? Valeu, Zé Luiz. Será que dá pra ensinar ainda? Marcos Dias deixou o like. Valeu, Marcos. Obrigado pelo like. Tudo bem? Bendito Vanderlei para da Avenida e show o like. Por aqui por cima. Aí, o helicóptero chegou aí de novo, ó. Ei, Antônio, deixou o like. O helicóptero chegou de novo, rapaziada, ó. Vamos ter que se livrar desse helicóptero aí, mano. O Nascimento deixou o like. Meu Benedita, obrigado pelo like. Galera, faltam apenas 55 pessoas. Clicar no like pra gente bater... Oitocentos. Vamos bater oitocentos likes aí, hein. Falta 55 pessoas só. Ó, aprende, galera. Não, não deu certo. Vamos de novo. Não deu certo. Não deu certo. Vamos ver se vai rolar aqui agora. Não é aqui. Valeu, Sérgio. Obrigado pelo like. Tem cara aqui, ó. F***ing bitch! Vira o Marconi. Salve o Arlisson, tudo bem? É noidinho. Tamo junto, mano. Manda um salve pra minha mãe. Como é o nome da sua mãe, Mariane? Como que chama ela? Aqui, galera. É aqui, ó. É aqui. É pra ser aqui, tá ligado? É aqui, ó. Não era isso que eu ia fazer, não, mano. Eu juro pra vocês que não era isso que eu ia fazer. Coxichos, coxichos, deixou o like. Mas já aconteceu, né? Já aconteceu. Ai, ai. Olhou o Johnny. Obrigado pelo top compartilhador. Tamo junto. Aí, ó. Falei que eu ia conseguir, pô. Quebrou o nariz ali agora. Falei que eu ia conseguir. Valeu, Júlio. Valeu que eu ia conseguir, pô. Valeu, Matheus. Obrigado pelo like. Eu acho que daqui dá, hein? Ó lá, ó. Não dava. Célia. Feliz aniversário, Célia. Um desanimo de vida. Peraí, minha sogra. Vamos achar ela agora e vamos meter o pé daqui, hein? Valeu, Davi. Obrigado pelo like. Tamo junto, Davi. Faltou cinco, hein, galera. Faltou cinco pessoas clicando no like ainda. Anderson, no peira, deixou o like. Nossa. Tem que correr aqui e salvar a minha sogra, mano. Cadê ela? Anderson, no peira, deixou o like. Que ela não tá, ó. Ela era pra tá aqui, ó. Ela tava bugada aqui. Morri, morri. Valeu, obrigado pelo top compartilhador. Salve, Clayton. Tudo bem? Valeu, Antônio. Obrigado pelo like. Acho que falta quarenta só, né? Quarenta likes? Salve pro Rio de Janeiro. Quarente, parente, deixou o like. Salve pra o Rio de Janeiro. Agnaldo Santos deixou o like. O meu, Agnaldo. Desfugir daqui, galera. Rafael Moreira deixou o like. Olha, Rafael. O helicóptero tá ali em cima só dando a cauda de mim, ó. Ah, tá indo pra tal lugar, ó. Desfugir. O Glimmer deixou o like. Vocês querem que eu vá pro GTRP daqui, ó, galera? Vocês querem que eu vá jogar o RPzão lá? Só que assim... A gente tem que bater mil likes na live aí, né? Falta só um pouquinho de like, mano. Acho que faltam cento e trinta pra bater mil. Se vocês puderem deixar o like aí, galera. Bora bater cento e trinta. Bora bater aí, então, cento e trinta like, hein? Se vocês puderem deixar o like, que a gente bate. Estouraram o meu pneu. Olha o Lucas. Estourou o pneu, galera. Olha o Katia. Obrigado pelo like. Golzinho a mala, hein? Quatro pessoas só, hein, galera? Quatro? Quatro likes, hein? Vou ter que correr pra dentro do banco, mano. Eles ficam dando o ratão. Agora eu vou ter que correr aqui pra dentro, ó. Correr pra dentro do banco, mano. Você acha que eu sou bobo? Olha o José. Obrigado pelo like. Quero ver eles entrarem aqui agora, ó. Olha o José. Obrigado pelo like. Vamos correr lá pra cima. Daniel. Maurício. Daniel. Maurício. Deixou o like. Olha o Daniel. Ai, ai, ai. Acertaram o tiro em mim, ó. Adri e El Lopes deixou o like. Pedro Silva deixou o like. Como é o Pedro? Pablo Henrique deixou o like. Gabriel Gabriel deixou o like. Valeu, Gabriel. Samira Fonseca deixou o like. Valeu, Gabriel. Valeu, Gabriel. Davi Eduardo Azevedo é um top compartilhador. Mário da Silva é um top compartilhador. Edenilson Aragão deixou o like. Tá bom, o Serão? O Bolírio Ribeiro, Salveano deixou o like. A Bolsa Polícia? Será, galera? 50 likes pra 900, galera. Nada, nada. 50 likes pra 900, galera. José Gomes, seja bem-vindo. O José Gomes, seja bem-vindo. Nossa, a viatura do Garro é muito louca, hein? Eu nem sabia que tinha ela, mano. Essa barca é muito louca, hein, mano? Olha essa barca, mano. Eu nem sabia que tinha ela, mano. Galera, eu juro pra vocês que eu nem sabia que eu tinha essa viatura aqui. E aí, Carolzinha, tudo bem? Salve, Fabrício. Salve, Luciano. A barca é da hora, hein, mano? Na moral, velho. Olha o Hugo. Vou abrir uma live com essa barca amanhã, mano. Amanhã é dia de fazer de polícia, tá, galera? A gente vai fazer cada dia um jogo. Tipo, cada dia uma coisa. Vamos lá. O RP vai ser normal. A gente vai jogar RP todo dia, noite, o mesmo horário. Mas de dia, às 14 horas, vai ter um dia que eu vou jogar de polícia. Vai ter um dia que eu vou jogar de ladrão. Vai ter um dia que eu vou jogar o 171 lá, o jogo 171. Vai ter dia que eu vou jogar o... Outro jogo, se eu achar, sei lá. De dia a gente vai mesclar os joguinhos, tá bom? O lendário o IT deixou o like. Esse foi o que eu. O Tairis Leite deixou o like. O Leão Tairis. Esse Fiat Uno que tinha que ter no RP. Esse aqui é o lendário. Esse aqui que deveria ter no RP, galera. Não é aquele Fiat Uno feião, não. Esse aqui é o verdadeiro, ó. Quem conhece, tá ligado o que eu tô falando. Que esse Fiat Uno aqui tinha que estar no RP. Quem conhece esse Fiat Uno aqui, tá ligado o que eu tô falando. Aproveita que tá com esse carro e vem instalar minha internet aí. Então, vou botar a internet aí já. Esse Fiat Uno aqui, quem mora em São Paulo, sabe do que eu tô falando. A rota aqui não dá boi, não, fi. Eles dão ratão. Eles não dão boi, não. Eles dão ratão. Olha o Álvaro. Olha o Sidney. Aí, deu um baile neles, ó. Vamos se esconder aqui, ó. Já dirigi muitos zuninhos de firma, já? Ó, eu dei fuga deles. Vamos ver se eles vão me achar aqui, ó. É, 12 likes pra 900, tá bom, galera? Faltar 12 pessoas aí, deixa o like pra bater 900. Ó, eles vão me ver, ó. Passaram por mim e não me viram. Ó lá a viatura, a rota. Me acharam, me acharam, me acharam. Trampou na vivo. Doze pessoas deixaram o like só, a gente bate 900, hein, galera? E aí a gente vai lá pro RP, tá bom? Vamos lá. Já vou ir mudando aqui o jogo, enquanto isso. Uenta aí, galera. A gente vai mudar o jogo. Valeu, Wellington. Faltou quatro likes pra bater 900. Faltou quatro. Deixa eu mudar o nome da pasta aqui pra gente ir lá pro GTRP. Tomara que tenha alguma coisa pra fazer lá, né, galera? Tomara, vamos ver. Aí. Valeu, Gustavo. Agora vamos pegar o 5M aqui, mudar a pasta. E vamos abrir o 5M agora. Deixa eu botar meu chat aqui de volta, que eu não tô vendo. Boa tarde, Belote. Nossa, eu acho que eu preciso comprar uma cadeira nova, mano. Essa minha cadeira aqui, ela já não tá legal, cara. Valeu, Dulcinea. Salve, Rafael. Salve, Marconi. Deixa eu virar o jogo aqui pra vocês assistirem. Maria João Souza deixou... Olha o Maria. Salve, Keller. Boa tarde, Danilo. E aí, Paula. Richard, eu tenho 5M e não consegui baixar. Não, o 5M é de PC, cara. O 5M é de computador, tá, galera? Esse jogo aqui é de computador, mas é de computador bem pesado, mano. O jogo é bem pesado. Salve, Nicole. Lucas Rodrigues deixou o like. Esse jogo aqui, ele é um jogo muito pesado. Então tem que ter um PC Gamer. Se não tiver um computador gamer, não vai rodar o jogo, entendeu? Salve, Lucas Rodrigues. João Marcos Saloto de Lima deixou o like. Boa tarde. Boa tarde. Bruno Silva deixou o like. Aqui é um jogo do Telecom simulando o dia a dia. Lobo Alpha deixou o like. Fazendo o procedimento de um ser muito louco. Aí sim, mano. Vamos ver se tem polícia. Márcio Eduardo deixou o like. PM. Tem Flow Dine, Nicole. Oxe, esse guarda aqui. Aí, senhor. Já chamou o médico aí? Eu chamo aqui, se ele não chamou ainda. Gustavo Silva é um top compartilhamento. Maravilha. O guardião morto ali, ó. Alan Araújo deixou o like. É nóis, Vitinho. Boa tarde, Charleston. Boa tarde, Bai Wilson. Alicate. Julio Salles deixou o like. Olha o Michael. Meteu os roubos já? Vamos para o energético primeiro? Henrique Ribeiro deixou o like. Marco Egerlande Jr. deixou o like. Derrubaram. Felipe Fefeira deixou o like. Se isso é uma produtora que fizesse. É, mas é verdade. Galera, faltam 13 likes aí, tá bom? Vamos apertar o dedo no like aí. Salve, Robson. Ih, o cara caiu ali, galera. Faltam 13 pessoas. Deixa o like. Tão roubando, galera. 13 pessoas aí deixou o like, família. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Comenta aí, eu tô aí no chat, quem tá presente, tá bom? Vamos ver quem tá presente na live aí. Valeu, valeu, Vitinho. Vai lá, mano, bom descanso aí. O Eric, você tá jogando em qual cidade, mano? O Eric, você tá aí, meu pai? Tá jogando em qual cidade? Tá jogadinho, uma aí, aí é osso e não tem nem como ficar rico desse jeito. Isso é doido, hein? Tchau. Tchau. E aí, galera, 934. Vamos apertar o dedo no like aí pra gente bater a meta. Que susto, pensei que era a polícia. Nunca, Santana deixou o like. Vou deixar a porta aberta que eu vou roubar o outro caixa ali, mano. Arrumar aqui enquanto isso. Vou roubar o outro. Ai, caralho, me prendeu, ó. Aí, senhor! De boa, de boa, senhor. Já era, perdeu, perdeu, perdeu. Vou se afastar, eu já perdi, senhor. Tá, mas se afasta do carro. Eu não vou entrar, não, eu não vou entrar, não. Vou, não. Pode 21 grampo aí, já era, senhor. Não vou entrar, não. Perdeu, perdeu, senhor. Tem mais alguém lá dentro? Tem não, senhor. Só eu mesmo que sou ladrão. Roubar sozinha é ruim por causa disso, galera. Lupita Batista deixou o like. É, sozinha é foda que, tipo assim, é, você fica a mercê, tá ligado? Takashi, senhor. Takai? Ih, Takashi. Takashi? Isso, senhor. Balotelli Júnior deixou o like. Eu que tô roubando sozinho, senhor. Sou ladrão aí de caixa. Sozinha, né? Isso, senhor, senhor. É o quarto já, meti a mão aí em todos. É o quarto do dia? Isso, senhor. Tá certo, tá. Ô, Takashi, o nome está no seu carro mesmo, né? Tá, tá sim, senhor. Romano deixou o like. Vamos lá, senhor. Hum, você me pegou, não lembro. João, Renato, está no seu bolso aqui? Ah, está no bolso de trás aí, senhor. Tiago Silva deixou o like. Tá. Cuidado com a cabeça, hein. Acho que é tranquilo. Roubar sozinho é ruim por causa disso, galera. Eles vêm de mansinho e te prende. E aí, Victor? Ah, tá o moderado. Ele me desbane e dá outra conta, por favor. Cara, se foi banido, coisa boa não foi, né? Valeu, Samuel. Caramba, mano. Obrigado pelas mil estrelas. Nossa, velho. Matheus, obrigado, mano, pelas mil estrelinhas. Caramba, mano. Que presentão da tarde, hein. Você tá doido, mano. Obrigado, Matheus. Que Deus abençoe. E multiplique pra você, viu, mano? Obrigado por esse presente aí maravilhoso, mano. Obrigado, cara. Vou até fixar suas estrelinhas aí, ó. Muito obrigado, mano. Eu acabei de fixar suas estrelinhas aí, ó. Obrigado, velho. Nossa. Quanta estrelinha, mano. Faz tempo que eu não ganho mil estrelas, hein. Márcio Júnior deixou o like. Mano, faz muito tempo que eu não ganho estrela assim. Muito obrigado, viu? Deus abençoe, viu, Matheus? Matheus Júnior deixou o like. Filma aí, que eu já vou fazer no BOP. Caramba, bacana, mano. Muita estrelinha, hein. Pode ir. Leonardo Lopes deixou o like. Valeu, mano. Ô, Matheus Ribeiro, você tá comprando estrela pelo celular ou pelo navegador do seu PC? Porque se você comprar estrela pelo navegador do computador, é muito mais barato, mano. De verdade. Você compra muito mais barato, cara. Estava ria. Glisson Martins deixou o like. Eu queria... Entendi, mano. Eu, Lucas, deixou o like. Você compra pelo navegador ou pelo celular? É nóis, Matheus Ribeiro. Obrigado, mano. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelas estrelas. Era quem foi preso, né? Mas faz parte. Faz parte. Jorge Lucas deixou o like. Oprei no celular não é mais caro. Mano, compra pelo computador, velho. Mano, pelo computador, você paga muito mais barato, cara. Pra você ter uma ideia, 100 estrelas é R$1,00 e pouco. Não, 40 estrelas, 45 é R$1,00 e pouquinho. Você vai pagar em mil estrelas, tipo... Muito mais barato do que você paga pelo celular, entendeu? É muito mais barato pelo navegador do celular. Do celular não, da página. Quase, Thiago Campos, né? Do PC. Vanessa Priscila deixou o like. Aí tu compra lá e você vai pagar muito mais barato, tá ligado? Valeu Henrique, obrigado pelo like. Aí chegou um ladrão aí pra ser preso. Chegou um ladrão pra ser preso aí. Galera, deixem o like aí, que não deixou ainda. Quem puder deixar o like aí. Quem puder, deixa eu banir essa manhã aqui. Tchau. Foi de ban. Quem puder deixar o like aí, deixa o likezão, galera. Pra gente bater a metinha. Pode ir lá pra cela, senhor? Peraí, peraí. Vou parar aqui. Alvinei, mãe. Positivo, operante. 33.500. Ângela Meira deixou o like. É verdade. Arredondado aí, 33.500. Positivo, eu tô na rede já. A minha manhica deixou o like. Vamo lá. Vou lá, senhor. Tá fechado aqui. Pode entrar. Pra que Charlie aí, já? Caralho, tem uma senhora aqui, mano. Alvinei, Lucas, deixou o like. Boa tarde, moça. Não tá legal, não, eu acho. Tomou remédio. Valdilene Gertudes, Gertudes, deixou o like. Ele entrou nesse aqui, né? Lucas Cardoso, deixou o like. Obrigado, mano, pelo like, hein? Tamo junto. Maurício BK Barbezo é um top compartilhador. Tem algum flagrante com ele? Tem, tem sim. Dinheiro marcado. Antônio Capriel deixou o like. Beleza. Não passei, por favor. Tá com ele. Tá com ele? Ah, senhor. Vai lá pro fundo, lá, por favor. Com toda certeza. Você tá liberado aí que eu vou dar continuidade aqui. Valeu. Valeu, cara. E aí, senhor, só... Eu não tive resistência, tá, senhor? Ele chegou lá e eu me rendi, tranquilo. Teve o artigo 330, não. A desobediência aí. Tranquilo, eu tava acompanhando aqui pelo mapa. Pelo mapa? Hugo Costa deixou o like. Mapa. Wilk José deixou o like. Eu vou só remover o celular e o rádio aqui até eu subir o negócio, aí eu te devolvo ele, viu? Tranquilo, senhor. Pelo menos você não retirou o meu... Vamos lá, senhor. Eu já até sei onde é. Aqui na direita, né? Kelvin, Souza deixou o like. Vai tirar foto minha. Juan Silva deixou o like. Valeu, Juan Silva. Obrigado pelo like. Tamo junto. Só um segundo. Essa farda é bonita, hein, galera? Queria Barbosa deixou o like. Essa farda é bem bonita. Galera, quem não deixou o like ainda... Vocês pediram tanto RP e o pessoal não deixa o like, né? Vocês são danados. Deixa o like. É... Eu sei que tem muita gente na live aí que esqueceu de deixar o like, tá bom? Everson Lima deixou o like. Se alguma dessas pessoas for você, aproveita e clica no joinha aí, tá bom? Caio Lucas Matins de Oliveira deixou o like. Valeu, Caio. Vamos lá? Vamos lá. Eu, Castete Celestino na peliô deixou o like. Bruno Santos deixou o like. Eu tenho que só fazer o preenchimento aqui. Esse polícia vai acabar dando um tiro aqui sem querer porque ele tá andando com a arma na mão, tá ligado? Davi Ribeiro deixou o like. Tranquilo, senhor. Obrigado. Edivan Anjos deixou o like. Tá bugado meus likes. É Clasmin? Não, não, senhor. Meu nome é Takashi. Espera aí. Clasmin? Tá doido? Davi Jota Costa deixou o like. Geovano Rodrigo deixou o like. Caluã Santos deixou o like. RP, Cássio. Salve, Vinícius. Meus likes não tá atualizando, mano. Guilhane Xavier deixou o like. Não sei porquê que meus likes não tá atualizando. Bugou os likes. Rinar Olivia é um top compartilhador. Bugou meus likes, meus compartilhamentos aqui. Nicolas Vital deixou o like. Caralho, velho. Tô bugado. Coisado mesmo, você tá com a arma na mão. Tá batendo a mulher, mano. Bugou meu bagulho aqui, ó. Droga, ué. Silva Silva deixou o like. Samuel Santos Rodrigues deixou o like. Só pra atualizar meu chat aí que bugou, mano. Paulista, velho. Dá trabalho demais. Luazinho, o Pereira deixou o like. Qual que é o seu CPF? Hum, aí cê me pegou, senhor. Cê precisava me desalgemar pra me olhar na minha mochila aqui no meu bolso. Aí, atualizou, galera. Olha os likes que tá bugando. Deusinho Gomes deixou o like. Eu vou me vingar daqueles policiais lá, mas eu vou deixar eles... Vou fazer eles de danado. Felipe Rodrigues deixou o like. Atualizou, galera. Obrigado. Atualizou, já. Eu acho que agora vai funcionar aqui. Nice. Ativou, mano. Paula Sousa deixou o like. Desativou, mano. Que loucura. LCJ Juninho do JG é um top compartilhador. Bob da Rima deixou o like. Otávio Vargas Veloso deixou o like. Ele matou a mulher, matou. O que é isso? A live tá ao vivo? Otávio Vargas Veloso deixou o like. Alô? A live tá ao vivo aí? Cala Sousa é um top compartilhador. Bom, Takashi, o senhor tá sendo encaminhado pelo crime 155 e 289, beleza? Tá bom, senhor. Henrique deixou o like. É, meu OBS bugou, galera. Vou aqui, senhor. Bugou minha live. João Vitor Pinheiro Aries deixou o like. Tá no chão, hein. Pode pegar, senhor? Pode pegar, senhor? Pode pegar. Muito obrigado pelo like, galera. Bugou meu chat. Agora eu consigo ver ele, ó. E aí? O Ender Lisboa deixou o like. Não sei o que aconteceu aqui, galera. Alguma coisa de errado aconteceu. Silva ao mesmo deixou o like. Deixa eu desativar os likes. Sei lá o que aconteceu aqui, família. Ah, bugou. Pelo mais importante é que a live tá online. Mas o importante é que a live tá on. Então, vambora. Bugado. Tá tranquilo aí? Hoje eu posso caminhar? Senhor, quanto tempo eu vou ficar preso? É, a duração aqui, eu coloquei pra tu 24 meses. Beleza, senhor. Valeu aí, tamo junto. Galera, cuidado com a letra maiúscula aí. Vou me vingar daqueles policiais lá, galera. Não matar, mas vou me vingar da fuga. Vou dar uma fugona deles. Vocês vão ver. Vou pegar e dar uma fugona deles. Vou varrer o pátio aqui. Vou diminuir minha pena e vou continuar os roubos. E aí, vamos aí, ó. Vou varrer aqui o chão. Oi, aqueles caras ali brigam, mano. Aqueles caras batem, cara. Vocês estão vendo aqueles caras ali na minha esquerda? Hum, aqueles caras ali é confusento. Eles batem em nós. Eles são carcereiros, ó. Olha lá, galera, ó. Eu vou passar do lado deles e vocês vão ver. Eles vão querer me bater, ó. Eles são... Aqueles caras ali, eles brigam, mano. Bate na gente. Quer ver? Eu vou passar lá, ó. Eles vão querer me bater, ó. Olha lá, eu vou passar aqui. Eles vão querer me bater. Fica vendo, ó. Olha lá, ó. Eles são tudo mal... Olha lá. Olha lá, ó. Pode vir aí, cambada de bunda mole. Pode vir. Calma aí, ó. Pode vir. Fica aí, seus bundão. Olha lá, ó. Falei que eles iam me bater? Olha lá, ó. Falei, galera, que eles iam me bater, ó. É, meu parceiro. É brincadeira, não, cara. Vou passar... Ih, eu saí já, ó. E aí, Renan, salve. Vamos lá na garagem, lá. Essa cidade aqui chama Bela Vista. O nome da cidade é Bela Vista, mano. 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 E aí, ônibus bonito, mano. E aí, parceiro, desculpa aí, mano Que isso? Você é um ninja? Toma aí, você também, ó Ai, meu Deus, e agora? Aumei confusão, galera Puta merda Toma aí Salve, Thiago, então dá-lhe Então vem, vem Dá-lhe, dá-lhe, toma Eu tomei cedo ou tá, fi? Pode dar a primeira aí Toma aí, ó, pra você aprender Eu quero arrumar treta com vocês, não Ah, não, véi Tô com multa, mano E a multa não é pouca, não R$4.500 Vai embora Vai embora, seus mudamole E agora, galera, arrumei treta com os caras ali Salve, Rivas Ele pulou, ele pulou Ele pulou Eles pularam, ó Vamos embora Pegar meu chevette aqui, ó Ah, meu Deus É, era pra eles, ó Galera, quem não deixou o like ainda Aproveita, deixa o like aí Compartilha pra mim Quem puder Compartilha pra me ajudar Compartilha que vai me ajudar muito Passar um kit de reparo aqui Mudar a cor, depois eu mudo, mano Não tem mecânico na cidade agora, ó Não tem Zero mecânicos em serviço É que nem eu falei, galera Durante o dia, mano É bem difícil, mano Ter coisa pra fazer Por quê? Porque o pessoal trabalha Estuda Então é bem fraquinho Jogar RP à tarde, galera A maioria das pessoas Tão tudo trabalhando A maioria tá tudo na escola Sabe? Salva, então é muito difícil Ter alguma coisa na cidade à tarde É um milagre ter polícia agora, viu? É muito milagre, mano Ter policial agora Porque, mano, durante o dia É muito parado, mano Parado, parado, parado O pessoal não entra de dia É mais à noite Sete horas da noite Sete horas Oito horas da noite Aí o pessoal entra, entendeu? Mas durante o dia Não entram É bem difícil A maioria trabalha, né? Acatei dois caixinhos aqui, ó Esse chevette tá irado, mano Na moral Ele não tá feio, não Ele tá da hora, mano É fazer dinheiro Mas eu tenho dinheiro Tenho uma grana legal aqui guardada Tenho uns 500 mil guardado Aham, estamos sim Porque a mulher do like parou Eu desliguei ela Senão ela fica falando Um mó tempão aí Só pra Goiás Eu tenho um igual Só que o meu não é rosa Que cor que é o seu, Wagner? O dinheiro sujo Você tem que lavar ele Entendeu? Aí vamos supor Você tem 100 mil De dinheiro sujo Eles cobram 25% da lavagem Ou seja É 100 mil Menos 25% Entendeu? Que é a da lavagem Que é pra transformar O dinheiro em dinheiro limpo Basicamente isso aí Eu tenho um chevetão Só que tá Com o cabelo furado Tá nada, mano Mano, já fui preso Já, você acredita, mano? O cara me pegou roubando, velho Eles pararam antes Correram e me prenderam, mano Agora eu vou ser ligeiro Eu quero me vingar deles, mano Eu quero me vingar deles, tá ligado? Eu quero dar uma surra neles de pinote Preciso só mudar a roupa aqui Preciso só mudar a roupa aqui Galera, deixa o likeão aí Pra fortalecer, tá bom? Bora bater 1100 likes aí na live Tem quantos policiais na cidade? Deixa eu ver 10 É que nem eu falei Durante o dia é fraco de polícia Mas durante a noite Bate uns 30, 40 policial online É que durante o dia É meio osso, mano Eles vêm, ó Vou tá roubando aqui Eles vão vim, ó Quer ver, ó Vou já olhar aqui Que eu errei, né? Senão eles vêm de mansinho de novo E me prende, mano Olha aí, ó A viatura já, ó E porra nenhuma, não Salve, Junior Que bom que dá pra fazer dinheiro, né? Acabei de perder 30 mil ali Dá uma brincadeira Ai, que susto Eu cancelei, mano Pensei criar a polícia Caralho, que susto É que os policiais Eles estão Desembarcando antes Indo correndo até a pessoa E prendendo, tá ligado? Eles não estão chegando De viatura na porta Do estabelecimento Eles escondem a viatura E vêm correndo a pé E te prende Aí eles pegam você lá dentro Roubando De novo Salve pra Goiás Salve de novo Pra Goiás É o segundo Salvezão Pra Goiás, hein? Valeu, Matheus Obrigado pelas 85 estrelinhas De novo Obrigado, viu, Matheus Deus abençoe, mano É nóis, mano Salve, Marcos Salve pra... SP, salve Salve pra Pernambuco Deus abençoe Araras Salve pra Araras Bahia Salve, Marlon É, galera A polícia tá de greve hoje aqui É que nem eu falei De dia no RP É, ó É parado 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 Pernambuco Ou José Aí, meu apanhador Aí, ó José Tudo bem, José? Como é que tá aí Meu apanhador? Sinop Mato Grosso Tô bem, graças a Deus Tá sumido, cara Como é que tá aí? Tá trabalhando muito Como é que tá aí a correria, mano? Tá trabalhando muito, mano? Né, Ramundo? Tô, gostei da caveirinha das estrelas aí, hein, mano? A caveirinha é legal, hein? E você, preso? De novo, ó De novo vou ser preso, ó Fica vendo Daqui a pouco eles vão chegar na surdina e vai me prender Mano, essa cidade é pra jogar... É paga pra jogar? Não Não é paga, não É grátis Quanto que dá cada caixinha? Oito mil Dá oito pilas Tô com cinquenta mil já, mano Oxe, o meu carro ali, véi O meu carro aqui, ó Vou guardar... Vou trancar ele, mano Ninguém vai arrumar essa porra, não Esse carro é meu, véi Só pra João Pessoa, só pra Mato Grosso Eles me prenderam E aí, Andrazinho? Achei... Sem fazer divulgação de outra live, aí, ô meu querido Obrigado, mano, pelas estrelas, o José Roberto Obrigado, viu? José Luiz, né? Roberto, não Obrigado pelas estrelas, mano Ótima tarde pra você também Muito obrigado pelas estrelinhas, aí, viu? Sem fazer divulgação de outra live, aí, beleza? Entra pelo 5M, é Qual o Discord? Você vai procurar pelo nome e não achei É Bela Vista Olha aí a viatura aí É Bela Vista, galera Nossa, tem 3 viaturas, mano Agora sim, hein? O que é essa? O que é essa? Faz parceria pra divulgar loja? No momento, eu não tô fazendo parceria, mano Seria loja do quê? De roupa? De game? Pode vir Engraçado que o Chevette, ele quebra assim igual um papel Eu nem bati o Chevette direito, ele já tá querendo quebrar já, ó Esse aqui é o ruim daqui, galera Os carros daqui quebram igual uma água Quebram igual vidro Se dá um piteleca, eles quebram os carros daqui da cidade É muito sensível Nossa, quase que ele tomou Obrigado, mano Obrigado pelas estrelas Nossa, tá até atrasado O alerta Pnotch, galera Todo mundo digita Pnotch assim, hein? Pnotch, galera Todo mundo digita Pnotch aí Pô, fui pegar o celular na mão, galera Foi mal Vacilei, eu fui pegar o celular na mão aqui E bati o carro, ó, mano Nossa, vacilei bonito aqui, hein? Fui pegar o celular na mão e vacilei, mano Porra, que batida feia que eu dei aqui, mano É alto aqui Para, 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 para Aperdeu já, filho Olha a boca, vagabundo Eu vou meter ele a porra Eu vou meter ele a porra Olha o dispersador, vagabundo Eu vou meter ele a porra, vô Vai meter porra em mim não, rapaz Tá maluco? Eu vou meter ele a porra, viu? Vai meter ele a porra em mim não, parceiro Vai meter ele a porra na cara do caramba, parceiro Em mim não Ah, o cara rampou ali, mano Que bagulho feio, velho A gente não pode rampar ali Os caras vão e rampam, mano Que bagulho feio, mano A gente não pode rampar ali, né? E o bonitão pode rampar, vocês viram? Eu vou começar a rampar ali também, velho Vocês viram que bagulho feio? O bonitão pode rampar lá Nós não pode rampar não, fi Se nós rampar Dá advertência Nossa, caiu Vocês viram que o bagulho é feio? Ah, já era, galera Já era, senhor Já era, mas fui atropelado Já era, já Fui atropelado Já era, só vou usar o bandage Fica deitado Fica deitado aí Eu vou deitar, vou deitar, senhor Vou deitar, senhor Perdi, já era Eu não sei dar fuga a pé, não Tô nervoso, senhor Eu vou deitar O pé atropelado, senhor O cara falou que ia meter ele a porra em mim, senhor Fiquei com medo Fiquei me gastando Fiquei me gastando Eu vou aqui pra você Na hora que ele falou que ia meter ele a porra Eu falei, vixe, vou correr desse cara O cara tá de mim com cacetete gritando Vou meter ele a porra, viu? O cara tá de mim, vou meter ele a porra Vão caramba que vai, parceiro Acho que é especifico Pra cima de mim você não vai botar ele a porra, não, parceiro Não, não, foi especifico que você pegou Vou meter ele a porra, não vai meter nada em mim, não, mano Senhor, eu já posso ser algemado Pode ser mais algemado, senhor Por que você não tá algemado ainda? Por que eu tava machucado Eu tava atropelado por um veículo Ai, se o policial vai meter ele a porra em mim Vamos só esperar a porra Beleza, beleza Galera, falta três pessoas deixar o like Esse cara correu muito, mano Ah, lógico que ele ficou gritando que ia botar a porra em mim Eu falei, opa, vou botar o caramba que vai botar a porra em mim Valeu, senhores É na Space aqui? Isso, já andou de Space já? Não, é a primeira vez, senhor A Space é patente alta? Nada Caralho, o policial Ah, senhor Tô na moeda aí, senhor Caramba, brotou viatura de tudo que é lado agora, hein? Tirando somente os... O ilícitos Exatamente E aí, boa tarde, Gilson Não tem como, senhor De boa, de boa Polícia tá de mim Vou meter ele a porra, viu? Vixe, se a polícia vai meter o que é em mim, vai meter nada não, rapaz Eu vou correr desse cara Ó, vou passar o cinto aqui em você Fique me gastando, viu? Ah, senhor Vai ser pelo porta-mala aqui mesmo que essa viatura não abre o porta-mala Imagina, tá suave O importante é nós não cair Vou meter ele a porra Não vou meter nada não, velho Sai pra lá Vai ter a porta aberta também que essa porta não tá fechando, cara Caramba O governo não tá dando uma viatura de preste pra vocês aí? Tá foda Pô, aí Aí sabe que você tem que falar Você tem que chamar aquele cara lá pra ele mandar Eu vou meter ele a porra, viu? Aí eles arrumam a viatura Dá uma arrastada aí na parede aí, ô, Sancho Aê, moleque Gruda, gruda Ficou boa, hein? Tá vendo, mano Ficou Já tentou fechar ela, já? Já, já Ela não fecha, não Só arrumar ela que ela fecha É, tem que arrumar Passar o cinto aqui, segura Na verdade, pode ir pra DP lá Eu vou marcar aqui pra você e lá a gente passa o kitzinho Pode ir lá O P1 tá perdido, ó Só um momento, segura um pouco Onde tá seu carro aí? Meu carro tá ali em... Pode ir... Pega a esquerda aí, senhor Esquerda descendo ou na... Vai por cima é melhor, volta Quer ver? Volta Pega a direita aqui no meio da contramão aí Direitinha Vai pela alça da esquerda Na alça de acesso da esquerda Isso A esquerda Ele tá ali naquela rua da esquerda Ele pega a esquerda aí agora Se ele tiver... Era pra tá aí, ó? No meio da rua aqui, ó Pegaram Pô, alguém tem forma aí do... Do chevette do indivíduo aqui que prendeu... Foi aqui que eu bati e corri, ó Foi exatamente aqui Salve, Lucas Salve, Diego Tá, Alice? Vou passar o kit, reparei e levar embora Vira de... Vai dar um retorno aí, ô... Ô, Dias Pegue reto Positivo De cá, esprevo É... Levaram, senhor? Aparentemente, sim Puta, merda Quer que eu rastreio ele ali? Não Não tem necessidade, não Vou fazer o seguinte Chegando lá na DP A gente explica lá pro Charlie certinho Não dá pra soltar da algema Não dá E aí, a tenista, a antenista Não tem como não, galera Se soltar da algema O que é isso, meu querido? Oi? Como que é seu nome? Takashi Alves, senhor Takashi? Isso, senhor Quantos anos, Takashi? Trinta anos, seu policial Bastante, hein? Dá fuga da polícia há bastante tempo já Não, senhor Dessa vez aí Eu tava precisando aí Eu tô devendo umas multas aí Aí eu precisei de um dinheiro rápido, senhor Foi essa opção aí que eu arrumei, mano Ah, pega um cheque especial pro banco Eu vou pegar Tá valendo mais a pena Mas cheque especial é muito juros, senhor É, o crédito pessoal é maior ainda Você não tem avós, não? Tem vulva, ó Tem vulva, mano O nome da minha avó é Silvanete Pega um consignado no nome dela, pô Consignado de juros é baixinho Mas ela tem que deixar, lógico Vou fazer isso, senhor No nome dela É, então Meu chat bugou O problema é que minha avó é velha e já tem os... Ela é criminosa, senhor Ela já foi presa Mas ela tem a ficha suja ou ela ali, pô? Ela tem a ficha suja, senhor Nós... Nós tudo é... Tudo é errado, senhor Ah, entendi Pô, mas dá tempo ainda de mudar, cara Dá tempo Não, não quer mudar, não Não quer ficar... Não esquecer ladrão Salve, Rogério Eu vi que pagam bem, entendeu? Não tão bem quanto o crime Mas o crime não acaba não compensando no final, né, cara? Verdade, senhor A cadeia lá não é brinquedo, não Tem uns caras lá que... É embaçado, mano O cara bate em nós O cara abusa em nós Fiquei sabendo, mano Que derrubou o sabonete ali é... É, inclusive os caras fazem o que o... O bagulho... Os caras fazem o que o polícia falou lá, mano Vou meter ele a porra, viu? Direita aí, ô, Dias Eu recebo auxílio Brasil, senhor Direita de novo Entrar nessa... Nessa... Nesse portão aí, ó Aí, meu parceiro Você pode entrar, pode entrar Ali atrás Ele é novo, Bilão? É novo, é novo Botou até a lovinha ali pra dirigir? Você viu, cara? É luva de churrasqueiro, eu falei pra ele Essa luva aí Vou marcar aqui E aí, Bilão? Qual que é o seu QR, o P1 aí? Prazer, sete dias Você tem que tocar bem, né, cara? Tá, tá baixo, tá baixo Tá, meio a meio, em sete dias Sete dias que eu tô preso também É a vela de sete dias Salve, Guilherme Tá O outro rapaz que foi preso aí Parecido comigo agora Pouco, não é eu não É um amigo meu Ah, entendi não Devorei, então Vamos lá, né? Vamos lá, senhor O mesmo Charlie que me prendeu Opa, Charlie, tudo certo? Opa, tarde Posso colocar ele na... O mesmo Charlie que me prendeu É o mesmo policial Parece que você veio aqui já Tava aqui agora e... É mesmo Entra aí Ai, ai, meu Tava aqui agorinha, galera Entra lá de novo Vou ficar no fundo da cela, senhor Tranquilo Vou dar só a última confera aqui Positivo R.V., senhor Tá vendo? Eu sei também os códigos da polícia aí Olha aí, aí sim Moro Fazer o seguinte Salve, Cleiton Vou pegar o seu alicate Vou passar pro Charlie ali Tá, senhor Vai fazer da melhor forma Vou só informar pra ele Aqui é R.V., positivo O Chevette lá tá com um problema No cabo do acelerador, mano Se não regular lá Ele não anda O Chevette é tão... É carro antigão, né, senhor? Ó, vou te passar um... O carro é velho Não, senhor Tá tranquilão Não, pode ficar tranquilo Eu tenho aí, eu tenho Tô cheio, cara Minha mochila tá com um monte de bagulho aqui Tranquilo Só uma minuto O policial é gente boa, galera O policial é gente boa, mano O policial é legal, galera Gente boa, ele Galera, vocês tão muito quietinho hoje, hein? Parece que vocês não tão aí hoje Tão quietinho e quietinho E o like Tão deixando o like Deixa eu ver O pessoal deixou o like O pessoal compartilhou É o 362, senhor É Porra, imagina eu, Matheus Eu não dormi, mano Eu fiquei sem comer vários dias aí Com medo De não conseguir recuperar mais a minha página Mas graças a Deus, mano Eu consegui recuperar, cara, a página Tamo aí E vamo aí Tamo aí O hacker roubou minha página, mas Tamo aí com ela de volta Vou lhe meter a porra Cara, aí o policial é doidão Vou meter ele a porra Você não tá lendo mensagem? Cara, meu chat tá bugado, mano Se eu não ler aí, desculpa aí Boa tarde, Andressa Faz um dia de terrorista Dá o louco na cidade Não pode A cidade tem regras, mano Não pode, não Ô, Andressa Você tá de moderador De alguma live? Você tá de moderador De alguma página? Estouro sapo e falguete É azor O policial é baiano Aquele policial lá Vou meter ele a porra Ele falando Vou meter ele a porra É baiano Quem fala assim é baiano, né? A sauna do bigode Vou te convidar aí Aceita aí Pra você virar A moderadora Aí você Manda Uma mensagem Do meu Instagram Que eu vou te mandar O link do Do grupo Do Apoiador Se você quiser participar É claro Eu te convidei aí Ô Andressinha Pra você virar A moderadora da página Tá bom? Aí é só você Sair da página E clicar Nas notificações lá Que vai tá lá Pra você receber E aceitar O selinho lá De moderadora Da página Tamo junto Andressinha Ele é de Salvador É de Salvador? Aí Fala pra mim Seu Seu CPF aí Andressa é braba É Seu o quê? Seu CPF 362 Você foi bloqueado Você foi bloqueado? Como assim, mano? Sério? Que estranho aí, Júnior Tudo bem? Vamos colocar Andressinha lá De moderadora E colocar ela Lá no nosso WhatsApp Mandar aí um valor Pro seu veículo lá Que não tava mais no local Não, senhor Imagina Não, tranquilo Fica tranquilo Assim que voltar Aí você aciona o seguro E retirar ele, beleza? Tá bom, senhor O salário de primeiro tenente Aí deve ser ganhado Né, senhor? É o primeiro tenente? Tô vendo aqui Segundo tenente É É verdade Segundo tenente mesmo Tranquilo? Aí qualquer coisa aí Você Muito obrigado, senhor O senhor Tá de parabéns aí O senhor é muito gente boa, viu? Que eu ponha mais policiais Assim na Na cidade aí Que tá precisando, viu? Valeu, valeu Boa história Vou passar aqui pro Charlie Muito obrigado Caralho, policial Gente boa Me deu uns 50 mil Vou meter ele a porra, viu? Conseguiu aceitar, ô Andressinha? Você conseguiu aceitar? De novo, mano Mano, você tinha que ver O policial atrás de mim, mano Vou meter ele a porra, viu? Vou meter ele a porra, viu? Aí eu Vou meter ele a porra Aí, senhor Não sei se você me prendeu Agora há pouco Mas eu tô aí de volta, mano Já ia falar esse De novo Aí na tentação, senhor Aê Ah, tá aberto aqui Ô senhor Tô desalgemado Mas só pode ficar tranquilo Que eu não vou oferecer risco A sua pessoa Até porque eu tenho Amor à minha vida Não vou oferecer risco A sua pessoa Vou meter ele a porra, viu? Essa foi engraçada Pronto? Não, peraí Eu sou maluco Manda mensagem Do meu Instagram Lá, Andressinha Que eu vou te mandar O link do meu WhatsApp Do apoiador Do moderador E do apoiador, né? É, nós Andressinha Mete a porra Só fazer uma revista aqui Esse cara Já é um risco Vamos ver se ele vai devolver meu alicate Ele levou só meu alicate Ele levou só meu alicate E pegou o dinheiro Que tava comigo Do furto que eu cometi Aí O seu alicate Obrigado, seu policial Se todo mundo fosse assim Colaborasse Fala aí, senhor É, tem umas que é complicada Só subir sua ficha aqui De novo rapidão Maravilha Seja bem-vinda, viu? A moderadora Onde está na minha cama aqui O Silvão Tá na live aí, ô vagabundo? Tá na live aí, mano? O Silvão tá na live? Ê, Silvão Silvão tá na live aí? Seu rosto tá Que é feio O personagem por isso Vocês são foda Já fazia um tempo Júnior que eu não te vi na live Porque o Júnior é o moderador É o chefe da moderação Aí, ó Ele é o brabo Ele é o brabo, véi Cê é doido Tem uns policiais que dá vontade De meter ele a porra Essa frase ficou muito boa, mano Vou meter ele a porra, viu? Vou meter ele a porra, viu? Vou meter ele a porra, caramba, meu parceiro O míssil não vai meter nada Vou meter ele a porra, viu? Tá encaminhando, senhor Aqui, senhor Vai ser Você tá sendo encaminhado pelo artigo 330 e 289, beleza? Sim, senhor, senhor Vai lá, senhor Obrigado, senhor Te mandei lá Tá, que demorou Aqui tá uma fotinha aqui, ó Tá, Clash Alves Passaporte 362 Ó, que legal Ó, que bacana Segunda vez no dia, já Hoje a meta é ser preso 10 vezes Já foi duas A meta é 10 vezes ser preso Será que eu consigo bater a meta de 10 vezes preso? Hoje a meta é ser preso 10 vezes, família Será que eu consigo fazer essa proeza? Valeu, Jesus de Macedo Rodrigo, obrigado pelo like Bruno Silva, Adrian Galera, quem não deixou o like Aperta o dedo no like aí Pra gente bater a metinha de like Se vocês puder Vamos bater 1500 likes aí Se vocês puder Vou usar essa frase Quando eu não estou Eu assisto os vídeos Então, mas é porque O moderador Ele só dá pra moderar ao vivo Entendeu? Só na live Durante a live Offline não tem como moderar Salve, Giovanni Salve, Luciano Deixem o like Pra gente bater 1500 likes aí Será? Os caras, os caras Vão arrumar briga Ó, ó, ó Ó lá, ó, ó Ó lá, ó, ó Ó aí, cambada de Zé Ruela Ó lá, os caras Tá de bobeira ali agora Ó aí, Zé Ruela Pode vir, pode vir Cambada de Zé Ruela Salve, Naldo Nado Boa tarde, Rodrigo A noite vai sim A live de RP Eu não vou nem estender Muito essa live Aqui, senão Fica cansativo a noite Hum Alaiá, alaiá Fica preso com o tempo É rapidinho, mano Já saí já, ó E aí, se eu venho aqui Pega a sua bike, ó E vambora Não vou nem estender tanto A live, galera Porque Senão a live de RP Fica cansativa Pra fazer a noite, tá? Vamos av Um 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 Eu vou meter ele a porra, vim. Muito obrigado, viu, José? Obrigado pelas cinquenta estrelinhas, mano. Muito obrigado pelas estrelinhas, viu? Salve, milha e nascimento. Muito obrigado pelas estrelinhas, mano. É nóis. É nóis, mano. Com quantos players na cidade? Mano, a noite bate uns noventa, cem players. Agora de dia? Deixa eu ver quantos players tem agora de dia. Trinta e duas pessoas. Tem trinta e duas pessoas. Galera, eu vou lá pro Super Pipa um pouco, tá? Porque se eu render muita live de RP, aí eu enjoo de jogar RP a noite, entendeu? Então eu não vou estender muita live no RP, porque senão eu enjoo a noite e aí não dá vontade de jogar muito tempo a noite, entendeu? De roleplay, né, no caso. Aí o que é que eu vou fazer? Vou jogar um pouquinho de Super Pipa, tá bom? Vou jogar um pouquinho. Quando for sete horas da noite eu abro a live de RP, tá bom? Quem foi dominar os territórios? Qual território tu fala? Não sei se vocês gostam, mas eu vou jogar um Super Pipa. Takaixo, vou indo nessa noite, tô aí. Obrigado, José. Obrigado pela presença e obrigado pelas estrelas, tá bom? Muito obrigado. Aí, vamos brincar um pouquinho aqui, tá? Pra matar um pouquinho usar. O Marco tá na live todo dia? Vou marcar seu nome, hein? Marco Egerland Jr. Vou marcar o... Como é que foi a live ontem, então, Marco? Conta pra mim. Como é que foi? Você tava na live ontem? Conta pra mim como é que foi a live ontem. Eu fui preso? Ou ontem eu não fui preso nenhuma vez? A noite tem mais, é. Vamos jogar um Super Pipa agora. Um sete um é... Eu vou jogar depois de amanhã, o Alan. O jogo um sete um. Eu vou jogar depois de amanhã. Amanhã eu vou fazer LSPD, que é de polícia. Às quatorze horas eu vou jogar de polícia. A noite eu vou jogar de bandido. Aí, depois de amanhã, eu vou abrir um jogo um sete um, entendeu? Que é o jogo lá de... O novo jogo de um... Do maluquinho lá. Marca meu nome aí. Vou marcar, hein? Na verdade, nem precisa marcar. Eu já te conheço. Ai, preciso abrir o Exit Lag, galera. Não dá pra jogar. Abraço, Bruno Candeias. Ela não quer saber de nada. Pera aí, galera. Mano, eu acho que vou comprar esse Exit Lag aqui, mano. Ele vale muito a pena, mano. Na moral, velho. Esse Exit Lag aqui, ele vale muito a pena, galera. Esse programa aqui, ele diminui seu lag nas cidades. Nos jogos. Eu tô achando que eu vou comprar ele. Ele custa vinte reais mensais. Eu vou pagar um mês só. Vou pagar vinte contos só um mês. Aí, ele melhora seu lag no jogo. Melhora seu ping, tá ligado? É nóis. Grande abraço, mano. Policial corrupto, né, mano? Você viu que sacanagem? Estamos aqui, ó. Já aplicar as rotas. O que que acontece, galera? Ele tá aqui, ó. Ele vai diminuir o meu ping. Se eu cair em algum servidor gringo... Aí, eu consigo jogar no servidor gringo... Por enquanto, tá caindo o BR. O BR São Paulo, eu tô com dois de MS. Dois de ping. Se cair em algum servidor gringo... Aí, eu consigo... Como é que diz? Meu lag diminui, entendeu? Sabe, Jax? Meu lag diminui. E aí, eu consigo jogar de boa, entendeu? Será que eu vou achar uma partidinha bacana aqui... Pra não jogar? Tô com vontade de tomar café, velho, já. Com vontade de tomar um gole de café, mano. É, aqui tem os jogos aqui, ó. Todos os jogos, ó. Assault, não sei o que... Calfdutch... Você veio de Portugal, Lisboa... Lisboa? O que você achou da goleada... É... Que deu no... Naquele... Naquela seleção, mano. O que você achou da goleada que o... Portugal deu? Maravilha, né? Foram 11x1, mano. Isso aí é louco, mano. É gol pra caramba, mano. Olha, bem na hora achou a partida. Bem na hora que eu cancelei. 11x1, mano. É muito... Muita coisa, velho. Hum... O jogo começa dentro de instantes. Não dá pra botar a tela toda, Samuel. Pra botar a tela toda é só finalizando a live, mano. Estamos em força, Portugal vai longe. Vai mesmo, mano. Se continuar assim, vai que vai, mano. Mano, eu vou ter que jogar de nuclear, mano. Porque eu tô sozinho. Aí eu vou ter que jogar de nuclear, mano. Porque jogar sozinho... Não tem nem como, velho. Nuclear tá de F2000. Vou cair no meio da treta já aqui. Vou cair no meio do PVP já. Melhoria de barra energética adquirida. Eu vou cair em Tahoma aqui no meio da briga. Tem cara vindo já, ó. Vou cair no meio da briga aqui, mano. Os caras lá, ó. Eu não tenho medo não, mano. Eu vou morrer porque eu tô sozinho, né. Mas eu não arrego não, mano. Eu vou cair aqui ainda, ó. Eu vou cair do lado do cara, ó. Eu não arrego não, mano. É... Ai! Ai! Morri. Quase que eu não mato ele, galera. Morreu pra mim. Corre, parceiro. Acabou a munição. Corre. Corre. Corre, parceiro. Acabou a munição. Corre. Corre. Corre, parceiro. Ele tá aqui, o cara, ó. Tô ouvindo ele deitado. Tem, ó. O vagabundo! Oi, ai, que susto da porra. Eu tô ouvindo ele aqui. Hã? Não, eu tô ouvindo um cara aqui. Puxou. Tem vaga aí, não? Tem, peraí. Tá, eu só vou terminar de ser preso aqui, daí eu vou pra aí, peraí. Uhum. Olha ele ali, galera. Olha ele ali, galera. Bônus de sobrevivência. Melhoria de F2000 adquirida. Eu tô num lugar bom, tá ligado? Só o cara moscar ali que eu mato ele. Se alguém for no corpo do cara ali, eu... Churimbo ele de bala. Eu tô sozinho, né, galera? Sozinho é foda. Mas, ó, tem um corpo bem aqui na minha direita. Olha ele ali, ó. O corpo tá bem ali, ó. Bem aqui, ó. Deixa eu pegar esses baguinhos aqui. Bônus de sobrevivência. Eu matei um dentro da casa, ou seja... Terreno. Árvores adquiridas. Aqui, eu tô ouvindo o passo. Olha ele ali, ó. Isso, vai lá. Já foi na casa, hein. Eu vou nocar ele, se ele for lá. Isso, vai no corpo lá, vai. Vai lá, ó. Vai lá, ó. Ele tá na minha direita, ó. Ó. Ok, ele aqui, ó. Isso, vai no corpo, vai. Agora é só marcar os corpos aqui, fi. Já era. Já foi duas kills. Ó. Ó. Passo. Achei. Bônus por abate. Já foi. Três. 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 E não acabou não, galera, tá? Tem mais ainda E não, galera, tá? Acho que acabou os dois squad e eu matei quatro Deixa eu ver se o cara daqui virou mochila já Cadê ele? Nossa, olha essa arma, velho do céu Olha essa arma, mano Que maravilha Achei essa arma braba Com duas armas heróicas, mano Olha lá em cima do telhado lá Em cima do telhado lá Eu já vou abrir aqui o outro aqui Pra vocês poderem ver Já tá tudo na mão aqui Puxando esses caras aqui Aproveitação, janela específica Da puta, né? Me viu ele Nossa, peraí, galera Ele me viu, galera Não, é esse daqui Esse daqui Aqui E, e aqui, bro Se eu pegar o Wonder Eu mato eles, tá ligado? Sabe, mano, sou policial Eu que prendi agora há pouco no RP Meu amigo te conheceu Me passou a live Brabo Tamo junto, mano Você que falou que ia meter ele a porra em mim, né? Vou meter ele a porra Vou meter ele a porra Falei, tá, porra O cara vai meter ele a porra em mim, velho Bônus de sobrevivência Habilidade suprema adquirida O cara aqui, ó O cara ali, ó Passando agachadinha ali, ó Vou jogar minhas cápsulas tudo aqui, ó É lag, não mata Olha a arma que eu tava A arma vermelha Tirei 175 Mais 17 Mais 17 Mais 15 Mais 12 E o cara não morreu Ah, você errou da Space Demorou, mano Tá aí no lobby? Eu tô Morreu? Morri Troquei tiro com o cara Com a arma vermelha Com a arma vermelha Com a arma vermelha O cara frente a frente comigo E não morreu, velho Ah, o cara da Space Fox, né, mano? Demorou, velho A Space Fox tava atrás de mim também lá Ah, eu entrei pra brincar um pouquinho lá, mano Fui preso duas vezes em seguida Tô nervoso Vou meter ele a porra, viu O policial foi engraçado lá, hein, Vinícius Vou meter ele a porra Falei, o quê? Que vai meter ele a porra em mim? Caramba, que vai meter ele a porra O cara correndo atrás de mim lá, ô, Nuno Vou meter ele a porra, viu? Falei, agora que eu vou correr Ele vai meter ele a porra em mim? Vai saber que porra é essa que ele vai meter em mim aqui? Tá louco? Vou correr, fi Pra mim ele não chegou a falar isso Não, foi outra viatura que falou O que é aquele golzinho lá, cara? Ah, eu fui obrigado a elogiar eles, tá louco? Esse vídeo ficou engraçado demais, velho Como o cara não morreu, mano Pra você ver, eu dei tiro na cara dele É que é o lag, né, mano Tem a questão do lag Por causa do ping Ele tá jogando com zero de MS A gente tá jogando com 130 de ping 120 E aí é a favor dele, né Tipo Pra ele, ele tá sem lag nenhum A gente não A gente tá dando tiro nele lagado, entendeu? Aí não mata mesmo, né? Foda, mano Mas dá pra jogar, mano Não vou me reclamando Dá pra jogar O importante é que tem jogo Ó, tá com 130 de ping Essa aqui, mano Mas qual a chance? Olha Tudo lagado, mano O jogo começa dentro de instantes Pra mim aqui tu parece com 41 Não, é... Ah, agora diminui meu ping Foi pra 120 Você tem que ativar esse bagulho Eu só não sei onde é que ativa Mas tem uma opção lá Que você aperta Alt e K Aí ele ativa lá em cima do canto esquerdo O ping Quanto que tá com a gente lag? É, quanto tá de conexão? Deve ser em gráfico, sei lá Jogabilidade É, é Jogabilidade Ativar, mostrar o estado da rede aqui É, isso mesmo Aí você aperta Alt e K Ah, lá em cima Lá em cima lá tá aparecendo aqui Quanto que tá? Nossa, 228 Você não tá com a gente lag? Não Ah, então por isso Eu consigo instalar ele e botar ele pra rodar agora Consegue Consegue Mas só que ele vai reiniciar a sua internet Esse que é o foda Ah Ele vai reiniciar a tua net Vou cair no meio da treta aqui, ó Deixa ele baixando já, ó Vou cair logo aqui, ó Não, o problema é que vai... Daí se eu for fazer vai cair a live daí Vai Posso depois Não cair aqui na treta, ó Tem cara vindo? Não cair, né, hein? Será? Tem Eita porra Aí a treta vai ser bacana aqui, hein Como chama essa parada? É, chama no ping ou exit lag Como que vocês conseguiram cair tão rápido assim, véi? Ah, nós é Botamos uns coisinhos aqui aqui É, no ping ou exit lag, mano O nome No ping ou exit lag, o nome No ping é outro? Tem também no ping 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 Uma treta lá, ó Eu uso o exit lag Vamos pra cima? Peraí Dropei minha munição Nossa Banguei lá, vambora Peraí Peraí Não ruxa não Peraí Eu tô com o lança-foguete aqui já Bem doido Nossa Ai, é você? Que susto Eu tenho um bandagem Eu tenho um bandagem Peraí Pega aqui, ó Relaxa, fica de boa Calma Que susto Do cão Os cartões estão tentando Caralho, que susto Do jânio, mano Relaxa, relaxa Por aqui, ó E aí, Mateus Peraí Que não vai arrumar uma treta aqui agora Achei, achei Aqui dentro, aqui dentro ele tá São dois, são dois, são dois Nossa, peraí que eu vou te cheirar embal Um bagulho lá Eles pularam, eles pularam Tá aqui comigo, tá comigo Nossa, mano Não tem, cara Eu corri deles Você tá lagadão, mano Lagadão é osso Nossa, é muito ruim, cara Caralho, eu corri, mano Nossa Todas as vezes que eu vi tu jogando, tu perdeu Faz parte, perder faz parte É normal Na vida você sempre ganhou? E aí? Parceiro Como é que é? Perder, mano, ó Primeiro, você tem que aprender a perder pra depois ganhar O que você aprender a ganhar? Você aprender a perder Se aprender a ganhar, você aprender a perder, véi Entendeu? Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder Vai todo mundo perder Todo mundo perde Todo mundo ganha Eu perco porque eu sou ruim mesmo Mas também eu tô caindo na treta, né, véi? Vamos mudar aqui, ó Porque, vê, ó Agora a gente vai jogar bem, ó Pronto, ó Agora a gente vai jogar bem, ó Botei um bagulho aqui Botei pra squad Quando um joga squad Quando um joga squad Nós joga certinho Faz parte Da verdade, mano Você morrer e perder E perder e ganhar Entendeu? Mano, eu tava doido pra puxar 12 horas de live hoje É doido? Só que eu não vou aguentar não, mano Vou fazer mais umas horinhas aqui, hein Verdade, não é, galera? Você mais pede que ganha, mano Duvido 12 horas O problema é que, tipo assim Chega uma hora que a live começa a ficar com 10 pessoas Uma pessoa E aí não tem ninguém, tá ligado? E aí, ou seja Ela não vai notificar as outras pessoas O jogo começa dentro de instantes Chega uma hora que, tipo Não notifica ninguém, mano Caramba Lobby com 64 pessoas Aqui vai dar treta, hein, mano Só que nós tá trio Deixa eu pegar aqui o... Duvido 12 horas é muita coisa, né, mano Tem que ter muito conteúdo, mano Amanhã ou não? Amanhã ou não? Deixa eu ver Vou ver se sábado eu consigo puxar 12 horas, mano E começo a tardezinha e vou até... 12 horas me lembra os... Corujão do Down House Quanto de ping você tá aí agora? 300? Ah, não, cara Deve tá... 228 12 horas é muito, hein, Matheus Pra nós é rosto jogar Olha o ping do gringo Ele tá com 14 Tá ligado? Pra nós é muito... Muito tenso Combate a curta distância adquirido Tá com quanto, hein? 124 Mas é por causa do no ping, né? Vai aqui já na treta, já, ó Já tô aqui embaixo, já Nossa, mas eu não pulei, mano Cai bem aqui, ó Mas eu duvido que o gringo vai vir, hein Tá vindo gente? Tá O gringo foi embora? Cadê ele? Nossa Aí o cara é com você aí, ó Nuno Nossa, não tem nada aqui, cara Dei tiro nele já Sim, achei uma arma Ele tá embaixo ou em cima? Acabou a minha munição Ele tá aí em cima Tu e ele, hein? Na mão Tu tá aí? Não, eu tô longe Morreu? Não Mas eu vou pra aí pra te ajudar, hein Meu ping no RP é 250 Nossa, imagina você no P1, mano Deve tá um lag na preula Falcada pegou a arma agora É tu e ele, hein? A preula, mano Melhoria de parkour adquirida Vagabundo tirando a mão Tá vindo aqui Vou tentar ir aí te ajudar, mano Só tá nós dois aí Tentou Tô contigo aí Tá no de baixo? Tô Tá aqui em cima de mim, ó Ah, ele tá no andar de cima? É, tá em cima de mim aqui Aqui Ai, sou eu, sou eu Que susto Pega aí, pega aí Pode pegar Ele tá aqui em cima de mim, ó Iluminou a cor, ele tá na merda Só ruxar Boa, ele tá na merda Tem outro? Não sei, não Virou mochilinha Mano Não virou, não virou Mas os amigos Tá longe, pode ir É o corpo do ele aí É o gringo, pode ir, pode ir Não vai não, não vai não Vai não vai, vai não vai Melhor não, melhor não Pera aí Já foi Ele morreu, nem vai Se esconde, se esconde, se esconde Aí, vagabundo Filó da mãe Sai do meu corpo Sai do meu corpo, vagabundo Boa tarde, Rebeca Tudo bem? Já é a segunda vez Que dá a volta pro lobby, hein Pô, mas também A gente caiu Três pessoas contra squad Eu sou horrível Aí já tem a parada do lag Do ping lá Que o ping é americano Tá ligado? Pô É, isso aí é Vamos cair mais safezinho agora Vou marcar um lugar safezinho Aí tem a questão do lag Né? O lag é É a parte pior Aí juntar Você ser ruim O lag Fudeu Minha patente já vai já já Volto pra madeirinha Rapaziada Não vamos ficar falando mal Dos outros aí Na live, beleza? Isso não é legal, mano Tá por mal de quem? De mim? Não vamos ficar falando mal Das pessoas aí, cara Isso não é legal Tá por mal de mim, os caras? Não tem esse tipo de coisa aí Só no mal de todo mundo, cara Sério? Não vamos ficar falando mal Do pessoal, cara Não tem... Não faz sentido Verdade, véi As pessoas... Ninguém, nem todo mundo Nem Deus agradou todo mundo, rapaziada Não é legal fazer isso aí não, beleza? Eu apaguei esse comentário aí Não vou mais fazer isso Fechou? Não, tá desculpado, meu querido Mas só não faz mais isso, beleza? Na minha live Eu não autorizo esse tipo de coisa aí Ah, de novo, mano O quê? Três pessoas Não, quatro Agora entrou um Estão metendo-lhe a porra Estão metendo-lhe a porra, hein? Olá, amigo Olá Olá, amigo Como está? Normalmente, eu costumo dizer o seguinte Quem fala mal paga um pau, tá ligado? Salve, Victor Normalmente, quem fala mal é porque paga um pau Eu fico mal com isso, cara Não, mas normalmente A pessoa que vai na outra live falar mal É porque ou ela foi banida Ou tomou um corte meu Ou de alguém É assim, mano Você bane uma pessoa Ou, sei lá, dá uma... Fala mais grosso com a pessoa Ela sai da live Vai pra outra falar mal, velho É bem isso Mas normalmente O cara que fala mal É porque ele paga um pau Mas eu gosto de mulher, velho Só isso Eu tenho mulher já Minha mulher é muito fiel Eu sou fiel a ela E é isso Não gosto de mulher, velho Não gosto de homem não, parceiro Como é que tá o ping pra ti agora? 128 Oito 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 assistindo a tua live ontem, uma parte um pedaço dela, tinha uma galera lá falando que tava mais de 500 dias é, mas tava bugado porque tinha gente nova que tava há 600 600 meses 600 dias, sei lá sei lá, que porra, que tava bugado quando ele fazia a live ainda, já tava com os seguidores quando é que eles vão cair ah lá no ah, vão cair lá, né porque nós cair na treta, nós morrem mas vamos pegar um lootzinho pros parceiros achei que o bigode entra aí hoje tá sem net aí, eu acho vou abrir a paraquedas ah, boa abriram o paraquedas depois você me passa os nomes, Nuno aqui eu vou banir da página e vou banir dos perfis se você permitir aí os meninos tiram print lá os moderador aí manda pra mim aí eu dou bama permanente da página e do do todas as páginas da minha, né não, mano, a página é tua eu vou pegar eu vou pedir uns prints aqui aí eles mandam print aí eu vou banir de tudo nossa, tem tanta gente vindo aqui, mano pronto aqui vai ser treta tiro, porrada e bomba arma, 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 arma eu não consegui chegar aí, Takashi arma, arma, pelo amor de Deus cadê as armas, mano? tem uma doze shurimbenta aqui 9, 9, 10 vixi, cada pau vou ver aqui uma treta lá toda vez que eu entro na live o jogo é diferente não, a Rebeca falou aqui que toda vez que a gente tá na live o jogo é diferente caiu gente com você aí? não, aqui não pelo que eu vi não, pelo menos não tem ninguém aqui vou colar aí eu não tô ouvindo nada tá cheio de loot mas eu já ia voltar pra lá, cara eu só ia pegar uns lootzinhos algumas coisas aqui bônus de sobrevivência porque a arma é a minha é tu aqui? eu, eu os vagabundo quase que eu dou um de pra caixa agora tem mochila aqui um monte de coisa só colar e pegar não, eu já peguei tudo, cara se liberasse meu apagão ia ser uma boa, mano nossa, vou pegar esse M4 verde aqui, mano ó, tem uma F2000 verde aqui eu trocaria a sua por ela eu tô com uma o que que é isso aqui? é uma Vector é uma UMP que eu tô aqui, cara não achei a minha ainda melhoria de MP5 não, não não, eu nunca joguei não esse jogo aí, mano bônus de sobrevivência é tu que tá aí, né, andando não, não é eu aqui atrás, só aqui fora, sim ah, é tu, é é que eu escutei passos também vou pegar pela direita aqui, ó aqui, ó bora será que vale a pena eu upar essas armas? eu não vou ficar com elas mas será que vale a pena upar elas? apesar que não vale a pena não estretar, não, mano depende de qualquer arma do seu personagem aí a minha arma do personagem é uma M4 eu tô com uma UMP será que vale a pena mano, eu tenho uma M4 aqui, véi quer pegar ela e me dar UMP? é a sua arma, véi ué, é a sua arma, pô aí, ó pega as munições também aí você me dá UMP, ó vai aí, vai porque pra você atirar ela dá mais dano, entendeu? tem mais munição aqui no chão caraca, eu não consigo aí deixa eu pegar ela aqui então eu já vou meter um upgrade nela aqui aí, ó já deixei ela rara nossa, achei uma mochila ainda bem que você não viu mas também a minha tá aqui, ó a minha é da escola ainda ó, os gringos tá vindo, então vamos loteando e vazando liberar os poder eu acho que o Bic é com o Silvão ele vai te healar às vezes você tá nocado aí ele te loteia enquanto ele te healar ele vai te loteando mas dá pra fazer as duas coisas no mesmo tempo? dá ele é piu e lantra ele vou jogar com ele de novo então eu vou dizer pra ele que ele não precisa me rilar é, ó tem um colete de três aqui, ó não, não eu já tô com dois claro que eu vi aqui é onde eu tô, ó ué, tu não quis pegar essas pílulas aqui, não? não apareceu não pra mim, mano umas pílulazinhas aqui verdinhas aqui eu queria que ele não tivesse todo esse lag que tem, cara por isso que as pessoas tão saindo do jogo, cara é, mano por isso que as pessoas tão abandonando ele o jogo é legalzinho, mano vamos ver a atualização eu quero ver a atualização agora, dia 12 vamos ver o que que vai rolar nessa ATT aí minha, uma um pí MP5 já tô rapaziada eu vou ter que Paulo Henrique desculpa, meu querido mas eu pedi pra ti, cara pra ti não falar as coisas e continuo falando é foda, meu querido foi? não, tô falando com o cara aqui eu já recebi o print aqui os meninos mandou é, eu tive que banir um da página aqui, mano o tal de Wallace? não e Paulo Henrique sabe por que que esse cara foi banido ontem? porque ele ficava indo toda hora na live da véia e trazendo informação de lá toda hora eu falei, mano para de fazer isso aí que você vai estragar a minha diversão, mano porque ao invés de eu descobrir a parada aqui dentro eu descubro por você, velho aí qual que é a graça de jogar um jogo onde você vai descobrir pelos outros vou lá, Paulo obrigado pelo 50% ali, meu querido tamo junto aí e o cara continua insistindo em trazer informação de outra live, mano o nome do jogo é Super People meu, mano não traz informação porque você estraga, mano a minha diversão aqui o que eu posso descobrir por lá no jogo eu tô descobrindo por você, mano não é legal, mano aí o cara insistia, mano aí eu fui banir ele eles fazem isso comigo também às vezes aqui mas eu ignoro é da hora que o pessoal consegue assistir todas as lives ao mesmo tempo e pegar todas as cenas sabe só que tem que cuidar controlar isso aí porque senão acaba manipulando a situação lá e às vezes a gente acaba não o problema é que vai na live do vizinho ver o que ele tá fazendo e falar ai o fulano tá roubando ou o fulano tá fazendo isso, tá lá na concessionária ah, o fulano tá fazendo mas só que ele não sabe que isso daí que ele tá fazendo tá atrapalhando o conteúdo porque tipo assim o que eu poderia descobrir dentro do jogo eu acabo descobrindo por ele fora ou seja acabou igual uma vez a gente tava a gente ia roubar um não sei o que a gente foi fazer a gente ia fazer alguma ação mano aí o cara veio e levando informação pra live lá mano nossa do deleão na época aí eu peguei e falei rapaziada a gente ia fazer uma ação eu não vou mais fazer porque eles já sabem de tudo eu vi isso aí eu me lembro já sabeu de tudo o pessoal já sabia o que sabe já sabiam tudo ou seja contaram tudo pro cara acabou acabou a graça tô aqui ó é um pouco mais pra frente o que era pra ser uma parada divertida acabou sendo uma parada chata porque o cara contou inimigo inimigo ó tranquilo o Alassie o Alassie disse que tá pedindo desculpa pra ti que não sabia bônus de sobrevivência o cara gritou inimigo aí ó tiro de resposta adquirido aonde ele marcou lá ó ok vamos seguir ele aqui ó olha o boneco do John boa agora agora eu tô fortão so close so close ó tá perto ele falou ó tá perto e aí ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí Aqui embaixo aqui, ó, na minha frente, ó. Larguei uma gengiva lá. Larguei uma gengiva lá. É onde ele falou, mas eu larguei. Não deu dano. Bônus de sobrevivência. Lá embaixo, lá embaixo, taca. Não, tem um aqui em cima também, ó. Caralho, eu tô tomando tiro da onde, véi? Acabou. Acabou não. Tá lá, ó. Não, não, não. Acabou minha... Rapaziada, acertei todos os tiros nele. Não caiu. Ai, morri. Fique comigo, me ajuda. Tô contigo, tô contigo, tô contigo. Tô em cima aqui. Nossa. Nossa, caiu meu carro aqui por cima de mim. Que G3 do John é essa, véi? Deu ruim, deu ruim, deu ruim, taca. Aqui em cima aqui tá cheio de gente. Já era, ó. Já era pra mim. Que G3 do caralho. Olha ali, ó. Chegaram os suprimentos. Matei. Embaixo de tua na esquerda. Não. Ah, não, não. Se cura, se cura, mano. Não vai, se cura, se cura. Não vai, não vai, se cura. Confia. Relaxa, taca. Um beliscãozinho você morre. Não, não. Já tô me cuidando aqui. O cara que tá em cima aí, ele é... É doze, viu? Nem ruxa. É o que eu vi em ti. Fugou essa. E aí, Carolzinha. Tudo bem? Nossa. Obrigado, Paulo, pelas cinquenta estrelinhas, caramba. Você tava no meio da conversa antes que a gente tinha que fazer. Bigode, bigode. Bigode. Saudade, meu querido. O cara joga bem, mano. Saudade de ti, meu irmão. Nossa, que treta, hein, mano. Porra. O cara, o cara, ele... Embaixo, embaixo, gringo. Nossa. Virei apoiador. Obrigado, Roberto, pelo apoiador, mano. Depois passa seu zap aí que eu vou botar você no grupo lá. Obrigado, meu mano, pelo apoiador aí. Foda que a gente tá caindo com uns times aí que cê é louco, mano. Mas eu, apesar do ping, eu joguei bem agora, cara. Aham. Obrigado pelo apoiador, meu mano. É isso aí, galera. Vira apoiador aí, velho. Nove noventa e nove. Bigode. Bigode Gameplay. Bigode Gameplay. Eu te amo, Bigode Gameplay. Eu te amo. Eles estão instalando a internet lá, Taka. Vai sim. Ele deve estar ouvindo. Tô aqui, tô aqui. Peraí. Valeu, Paulo. Obrigado. Tô precisando de alguém pra carregar nós aí. Obrigado pelas estrelas, mano. Ponto de exclamação 35. Que Paulo foi? Paulo Oliveira Patrícia Guedes? Uhum. É o português. Tá ali. Ele mandou pra mim também. Valeu, Paulo. Muito obrigado pelas estrelinhas, mano. Português de Portugal. Português de Portugal. Será que é isso aqui? Isso aqui o quê? Não, não. Pô, pessoal. Vocês sabem o que é isso aqui, rapaziada? É vômito de mariposa, zoeira. É abacate com banana. É. Boa tarde, Carol. Ô, louco. O cara mandou estrela e mandou um boa tarde pra Carol. Obrigado pelas estrelas, Luiz. O jogo começa dentro de instantes. O Jack não sabe o que é isso aqui. É. Estão te perguntando aí, cara. Não sei não se ele sabe utilizar o Paypal. O Paulo falou. O Jack não sabe utilizar o Paypal. Só criou uma conta normal. Eu tava com muita vontade de comer isso, mano. É, louco. Isso aqui é... Aí, tem que mandar estrela, já que apareceu a festa. O Matheus hoje mandou mil estrelinhas aí. Mil? Uhum. Ó. Foram mil e oitenta e cinco estrelas. Mil... Mil e oitenta e cinco, né, o Matheus? Tá aí? Vou deixar vocês marcar que eu tô zicado. Deixa eu ver como é que tá o ping nesse aqui. dois e oitenta e quatro. Cara, eles desativaram os servidores brasileiros, tá, Caixa? Não. Eu vou te falar isso. Só cai a noite. Muito obrigado, Roberto Ferreira. Muito obrigado pelas trinta estrelas, tá, mano? Muito obrigado. Vou pular. Deus abençoe, mano. Obrigado. Rapaziada, se vocês aqui na minha live ultrapassarem as estrelinhas que o Takashi ganhou hoje na live dele, eu pinto meu cabelo de rosa. Tá, porra. Não tem coragem, não. Quantos zelos tu ganhou aí? Mil e... Ixi, não dá pra ver só no final, mas é pra cima de mil. Valeu, Paulo. Obrigado pelo Pix, mano. Acabei de receber aqui. Muito obrigado, viu, Paulo? Valeu, José. Obrigado pela 100 estrelas aí. Chuva de estrelas, hein? Muito obrigado, Paulo. Ô, juiz. É o meu apanhador, José Luiz, ele é brabo. José, obrigado, viu, mano? E a próxima live eu faço de cabelo. Deus abençoe, mano. Muito obrigado pelas estrelinhas aí. Meu Deus. Não, não. Não, não, senhor, não, senhor, não, não. Ele tá sozinho? Tá sozinho. Não, não, senhor. Não faz isso comigo, senhor. Poxa. Poxa. com nós aí, que não vai cobrar essa fita aí, tá ligado? Ele não tem nada, ele só tinha uma arma. Toma. Que da puta ladrão de pílula do caramba. Eu vi isso aí. Cadê ele? Ele tá aí dentro aí, junto com o meu corpo. Aí dentro aí, ó. Tá vendo? Aí. Não dá pra trocar com gringo. Não dá, não tem como. Logo, temos bebê? Temos. Boca virgem? Boa. Esse mano caiu sozinho aí. Bora fazer uma vaquinha pra comprar uma mesa de... Demorou? ... pro... bigode. Você vai colar, Paulo? Que hora? Takashi, como é o nome da live desse rapaz aí? Chama Nuno Jacks. Vou te rilar aí. Bônus de sobrevivência. Página é Nuno Gameplay. Vou mandar aí, ó. Vou rilar você. Você viu, mano? Você tem que... Ou alguém aí que tem que jogar no time tem que pegar o... O cara que... Ressuscita rapidinho, revive. Em três segundos, né? Cara, eu não tenho nada. 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 Olha o tanto de arma aí, pô. Você vê como o lag, até no loot, o cara tem vantagem? Você viu que eu peguei a cápsula e fui pra ele. Ei, Júnior. Como é que tá, meu querido? Obrigado pelo like. Bônus de sobrevivência. Boa, Carol. Melhoria de parkour adquirida. Obrigado. Não é pra vocês sair da live do Taka, não. A mira aqui não dá pra... Metei aqui não. Moderadora mais top do Taka aqui, diz ela. Hum. 22 horas de Portugal é 19 aí. Nossa, é tarde, hein, mano. Essa hora aí eu já quero estar jantado. Aqui não vale a pena. Nossa, tudo. A única coisa que eu ia pegar, o cara foi lá e pegou. Não vale eu lutear aqui mais, cara. Não tem mais nada aqui. Eu preciso de pílula, eu preciso de tudo. Não vale mais a pena eu lutear aqui. Tô indo pra cá, ó. E aí, Carol? Meu amor. O amor, o Cry te respondeu lá? Giovanni, obrigado por seguir, meu querido. O que é isso aí? Chapa de aço. Gente, isso aí. Manda no meu privado, Roberto. Manda no meu privado lá. Pode ser no message da página. Tem um bagulho aqui em cima, que eu preciso pegar. Eu não sei onde é que tá. É, no message da página também dá bom. Pode mandar aí que eu te respondo. Eu vou fazer um sorteio aí esse mês. Vou sortear duas... Oi! Vou sortear duas contas de luz pra vocês pagarem. Tá, zoeiro. Peraí. Ó, leva aqui, ó. Nossa, tem que pegar essa arma aí. Tá, honra. Tem que pegar, porque essa arma aqui... É zoeiro, viu, rapaziada. Cuidado, daqui a pouco é capaz de esfagar mesmo. Como é que é, Paulo? Veio com defeito? Mano, nós tá longe um do outro, mano. Eu tô pegando as coisas aqui. Obrigado pelo like, Giovanni. Olha a treta que eu tô fazendo aqui pra catar um ouro, velho. Nossa, cara. Mas como assim veio com defeito, cara? Ela... Daí tu viu só depois que instalou ela. Uma conta pode ser minha. É a mais cara, né? Aqui vem 500. Aqui vem 500, né? Mano, acho que eu vou pegar M4 que tá ali. Por que eu tô subindo aqui? Tem alguma coisa aqui pra subir aqui? Não tem nada. E eu subindo... Arrombamento de porta adquirido. Às vezes pode ser garrado também, né, Paulo? Será que não é isso? O detector que é defeito mesmo? Caramba, 900 contam. Minha vez é o 5 mil. É, eu vou jogar de M4, mano. Sabia disso, Taka? Hum? Sabia que a 4090 do Paulo chegou com defeito? Hum-hum. Ele falou agora que eu não me engano, hein? Nossa, que azar, mas eles trocam. Nossa, onde é que tu tá? Eu nem te vejo mais, cara. Eu não sei nem pra onde correr. Acronomizei esse mês, mano. Eu estourei, hein? Cadê ele? Cadê a estrelinha dele? Ali tem um, não? Lá? Nossa, tá longe pra caramba. É, pra mim deu ruim, Taka? Nossa, eu fiquei sem nada, cara. O pessoal tudo luteou e eu estou sem nada aqui. Não, também estou ruim. Nossa, tá horrível. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Também estou ruim. Devagar eu estou. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. A minha situação quando eu estou aqui, eu vou morrer, mano. Salve, Lucas. Ah, o que é isso? Tá doido de trocar o coletivo. A mochila. Não sei que não preciso. Não precisava. Nem sabia que não precisava. A minha não chega a 30 reais. Habilidade Suprema adquirida. Estou retornando, hein? Ah, tu vai ter que vir mesmo. É. O cara imagina, 30 reais de cartão. Cartão de crédito? Uhum. O meu, esse mês aí, deu caro, cara. Nossa, se deu caro. Eu deu 5. Opa! Ainda bem. Foi tua sorte mesmo, né? Tu não ia ficar sem computador ainda, cara. Nossa, tu tá aqui dentro. Bônus de sobrevivência. Não é foda, mano. Duas multas. O carro aqui é tu? Não. Defesa de curto alcance adquirida. Comprei para pra morrer, hein. O cara tá dentro do gás. Eu não morro, cara. Eu sou imorrível. Pega o bagulho, porra. Não é que o doido? Duas multas o quê? De velocidade, cara? Multa de velo? Fica tirando racha na enchilada, né? Nossa, quando eu pego a enchilada aí, mano. Chega a vibrar. Ver o surto do carro. Rodízio, vizinho, mano. Tinha que ser algo que não presta, né? Rodízio. Tem um sorte de não pagar a velocidade. E aí, Maicon? Não melhora a qualidade, Marcos? Porque é servidor gringo, né? Nossa, tô tomando, tô tomando, tô tomando, tô tomando, tô tomando, tô tomando. Parece que tá muito longe, mano. Vou ter que treta com os caras. Servidor é gringo, então não tem como melhorar. Eu vou é fugir daqui. Mete em marcha. Tô fugindo, cara. Chegaram os suprimentos Wander. Filha da mãe. Ih, já tá tendo treta aqui, já, ó. Nossa. Me diz onde jogou a gengiva. Eu tô com ela. Pode mandar aqui, ó. No meu pinga azul. Azul. Nossa, tá longe dela ainda. Peraí que eu preciso andar um pouco mais pra frente. Tá vendo um carro aqui. Posso mandar ainda? Pode. Tá indo o carro pra tua direção, cara. Pode mandar. Tá, atrás de ti, atrás de ti, Takashi. Aham. Cadê? Não tá mais marcado. Tiro de resposta adquirido. Bônus de sobrevivência. Marca de novo onde é que estão os caras que eu vou mandar lá. Não, já era. Já foram. Você que mandou? Não. Ah, tô vendo eles. Estão lá ainda? Não, estão aqui, ó. Manda aqui, ó. Pode mandar no três. Boa. Tem danos. Não rolou dano lá, hein? Ué? Não deu dano. Acho que vocês vão ter que vir aqui ajudar, velho. Eu tô aqui, eu tô enxergo. Tem dois caras aqui, ó. Nossa, do outro lado. Atrás. Achei ele, pulou ali. Atrás, 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 atrás. Tem um no meu lado. Um no meu lado. Um no meu lado. Não consigo ver nada, ó. Ele me cegou, eu ceguei ele. Tá forte. Ó o rampo. Nós quase tão vindo, nós quase tão vindo. Nossa, tô sendo cedo. Tô ativando, tô sendo cedo. Ah, sniper, filha da mãe. Nossa, mané. Tira o patroco helado aqui, velho. Vem aqui, vem aqui, vem pra cá. Ah, tá subindo. Mano, muito ruim ali. Não sei, cara. Ó. Na marcação tem. Na marcação tem. Não, eu já morri, já. Nossa, agora ferrou. Eu vou ficar quietinho aqui, esperando os caras... Cara, pra tudo que é lado ali. Nós fomos amassados. Olha ali os caras. Nós vamos tretar entre eles agora. Galera, vou encerrar a live aqui, tá bom? Se não, fica cansativo. Obrigado pela live. Estamos juntos. Eu vou nessa, tá bom, galera? Obrigado por quem compartilhou. Até mais tarde. Lá pra umas seis e meia, sete horas, eu entro aí, tá bom, galera? Obrigado pela live. Se cuidem aí. Lá pra umas sete horas, eu logo, tá bom? Sete e meia, mais ou menos. Logiva nuclear, tática detectada. Tchau, tchau.